Olá, aqui é o Victor Palandre, seja bem-vindo a mais um bate-papo aqui, mais um podcast nosso, dessa vez a presença aqui de um cara que manja muito de fisioterapia, o cara manja muito de atividade física, de bodybuild, o cara estuda muito mesmo porque você curte o que você faz, o seu trabalho, então a gente vai aproveitar bastante ele aqui, tá até já com a roupa certinha. Você apresenta um pouco para a galera aí, seu nome, onde você estudou, o que você faz, obrigado por ter aceitado o convite, inclusive. Eu que agradeço, pessoal, muito prazer, meu nome é Vinícius, sou mastoterapeuta de formação, fiz cursos na área de mastoterapia, então trabalho com liberação miofacial, ventoterapia, algumas técnicas de medicina chinesa, terminando agora no finalzinho da minha formação em fisioterapia e já estudo a musculação, a parte do treinamento resistido de força já há mais de 10 anos já nessa área, desde bem novo eu estudo e treino. E quantos anos? Agora eu estou com 23. 23. Desde os 13 anos eu já estou estudando, já lendo livro e queria agradecer o espaço, a oportunidade de estar aqui com vocês, conversando um pouco, sempre bom, tá aí, isso aí, vamos conversar um pouco, vamos trocar um pouco de informação e aprender um pouco junto. Bora lá, trocar essa ideia aí. Então pra gente começar, a gente está até conversando aqui em off, né, sobre casos de lesões, né, então recentemente, não sei quando as pessoas vão estar ouvindo, assistindo a gente, mas recentemente teve o caso do cara lá que estourou ali, fazendo o supino, né, supino inclinado. Então eu queria entender um pouco da parte mais técnica, o que aconteceu, foi muita carga, como algumas pessoas dizem, foi má execução, foi falta de mobilidade, aquecimento, enfim, vamos ter um olhar mais técnico. Então, a gente vê que os casos de ruptura de tendão do peitoral, ele é bem comum em supino inclinado, bem comum. Você vê, até o próprio Leo Stronda teve o rompimento do peitoral no supino inclinado. Então o que acontece, o supino inclinado, ele coloca o, principalmente na barra, ele coloca o nosso ombro, o que a gente chama de rotação externa, né. Rotação externa é rodar a mão pra fora, que é um movimento que quem faz é o supraespinhal, que é um dos músculos do manguito rotuador. Então essa rotação externa muito forte provocada pela barra, ela é uma grande responsável pela ruptura dos tendões. Aí você junta, falta de mobilidade, então o cara às vezes ele não tá acostumado a fazer uma amplitude total de movimento, fica aquele meio supino. E aí chega uma hora ali com uma carga maior, ele vai inventar de querer fazer amplitude completa. Na hora que ele desce tudo, é um alongamento muito grande das fibras do peitoral e aí o peitoral não aumenta e rompe. Entendi. Então é uma junção de tudo, é falta de mobilidade, pode ter sido excesso de carga, falta de aquecimento. Então junta diversos fatores com outros que pode ter, por exemplo, overtrain, má nutrição. Então, vários fatores juntos podem ter ocasionado a lesão, é difícil de botar a culpa em uma coisa só. Claro que aí você junta a carga muito alta, porque tava realmente uma carga absurdamente alta, pra um supino inclinado. A primeira repetição ali já tava com ajuda, né? Então já é um negócio que a gente já vê que tá ruim. E você vê que o cara, ele rompe no final da negativa, geralmente, porque a negativa é a parte mais forte que a gente tem do movimento. Então você vê que o cara, quando ele vai fazer um supino pesado, ele tira, ele desce. Quando ele desce, ele trava. Porque a negativa é a mais forte. Nosso corpo, ele usa aproximadamente umas 60, 70% da símbolo do músculo é na negativa. Então por isso a importância de fazer o movimento excêntrico. Sim, vai controladinho. O movimento excêntrico é importante quando eu disse. que você vai segurar, então você tem uma maior utilização das símbolas musculares na negativa. Então se você não aproveita essa negativa, você tá perdendo 60% do exercício. Ah, aí não adianta. Então você não tem um aproveitamento tão bom. Sim. E outro tipo de lesões também que a gente vê, aqui no tríceps, né? Epicondilite. Epicondilite. Então, o que que seria também essa que atazando a tanta gente? Então, a epicondilite, ela é uma lesão que ela acomete o que a gente chama que é o epicôndulo. Então aqui onde tem o úmero, né? Que é o osque maior do braço. Ele tem os dois epicôndulos. O epicôndulo lateral, que é do lado de fora. O epicôndulo medial, que é do lado de dentro. Na anatomia, os epicôndulos, né? Os cônjulos, eles servem pra inserir músculos. Então sempre que você tem uma proeminência óssea, ele serve pra inserir algum músculo. Tá. E aí o que acontece? O epicôndulo medial, ele tem a inserção dos músculos flexores do punho. São os que jogam o punho pra baixo. Tá. E o epicôndulo lateral, ele insere os músculos que fazem a extensão do punho. Que é jogar o punho pra cima. Uhum. E a epicôndulite, nada mais é, tudo que tem ítio é inflamação. Ítio no final é inflamado. Então é a inflamação dos epicôndulos. E aí vai acontecer em um desses dois. Aí você joga pra epicôndulo lateral. Geralmente que o pessoal de tênis tem bastante, o pessoal da musculação tem mais. A mais comum é a epicôndulite lateral. Tá. É a que mais acomete. Aí a medial é mais difícil de acontecer. Tem, mas é mais difícil. Então ela é uma, é uma inflamação desses tem dois. Ela acontece, é pessoal que digita muito, muito celular, muito computador. Pessoal da musculação. Esportes em geral, todo mundo é bem acometido por essa lesão. E o tratamento dela é gelo, alongamento, técnicas de liberação miofacial ajudam bastante. Laser, ultrassom, todas as técnicas que a fisioterapia pode proporcionar ajudam bastante o tratamento da epicôndulite. E tem que dar tempo ao tempo, né? Tem que dar tempo ao tempo. O mais perigoso, assim, né? Não perigoso, mas o mais preocupante, complicado, é quando a lesão, ela se torna crônica. Tá. Então, às vezes você começa com uma dorzinha. E aí a gente, às vezes, tem o, nós temos o hábito de alterar o tratamento, falar, daqui a pouco eu vejo. Então, beleza. Vai indo, vai indo. Chega uma hora que essa epicôndulite, ela se torna algo crônico. E aí, quando ela se torna algo crônico, o tratamento é muito mais difícil. E, às vezes, o tratamento, você não vai tirar a dor. Você só vai diminuir. Se torna um paliativo. E existem casos de epicôndulite mais graves, pode chegar até a cirurgia. Tá, caraca. Tem cirurgia pra epicôndulite. Porque tem um extensor comum do carpo, um desses músculos, que é o que é mais acometido. Então, o cara faz como se fosse uma cirurgia aqui pra ressecar, né? Tirar a parte que ele tá inflamada do tendão e aí ele arruma. Só que aí também nunca volta a mesma coisa, né? É difícil, né? Você pode ter um déficit de força, porque o músculo acaba ficando mais... É que são músculos que eles não fazem tanta força, são mais estabilizadores. Então, o que é legal fazer pra evitar esse acometido, é evitar as pegadas falsas, ficar movimentando muito a mão durante o exercício, pro seu punho não ter que ficar fazendo o movimento de compensação. Então, se eu jogo minha mão pra baixo, o reflexo é o quê? Essa musculatura contra ele pra eu jogar pra cima. Ficar fazendo isso muito, gera hipocondite. Uma coisa que pode gerar hipocondite também é a fraqueza da musculatura. Então, quando a musculatura tá fraca, eu fico mais propenso a ter hipocondite. Entendi. Então, você fazer um fortalecimento de antebraço, que o pessoal deixa de treinar o antebraço, é bem negligenciado o treinamento de antebraço, deixa sempre pro final, faz dois exercícios e larga, isso também pode acarretar hipocondite pela fraqueza do músculo. Então, é complicado, né? Tem que... Igual quando eu corria, né? Eu fazia vários exercícios que eu tinha que ficar mexendo o pé pro lado, pro outro, pra cima, pra baixo. São exercícios que, às vezes, a gente deixa, né? Que a gente... Ah, não sei se meu besta, né? É a diferença da chavinha que vira pro cara chegar no alto rendimento. Exato. Porque na época eu corria, eu corria todo dia. A gente tava já fazendo 5km em 17, tava querendo descer. E aí, começava a surgir dor. Era dor aqui, dor ali, dor ali. Aí, a gente saía, né? Consertando as dores. Mas é a importância da fisioterapia na vida do cara, porque, às vezes, o cara... Todo alterto é de alto rendimento, né? E, assim, alto rendimento, eu digo, não é o cara que vive só pro esporte. Você pode ser um gerente de banco e ser um atleta de alto rendimento. Sim. Entendeu? Alto rendimento é quando você consegue fazer uma coisa que a maioria das pessoas não faz. Você fez um leg press com 400kg, você não chega na academia e você vê todo mundo fez um leg press com 400kg. Então, você já tá num rendimento acima. Então, você já... Ali, você já tem que começar a se comportar como atleta. Porque não dá pra você fazer uma borrada com 400kg no leg. É o tipo de coisa que, se você se lesionar, é pra sempre. Sim. Isso é verdade. Isso é uma mentalidade que as pessoas têm que ter, né? Porque, às vezes, a pessoa acha, não, eu só treino às vezes, tá? Mas, aí, ela tá pegando 150kg no supino, tá tirando 250kg, te levando pra isso, terra. Querendo ou não, ela não é profissional, mas... Mas, ela tá movendo uma carga que você não pode errar. Sim. Quer dizer, o erro, o erro com essa carga, e aí é que a pessoa tem que ter a mentalidade, que é o que eu sempre converso com o pessoal da academia, eu sempre falo. O treino, ele é seguro. O treino recreativo, ele é seguro. O treino de alto rendimento, o treino pra visão da performance, ele tem seu certo segurança? Até tem, só que a chance de você se lesionar é muito maior. Sim. Entendeu? Então, o cara, quando ele vai treinar desse jeito, é uma outra mentalidade. Chegar na academia, fazer o alongamento, mobilidade, não importa o que vai fazer, aquecer bem, vou treinar? Eu vou treinar. É como se você fosse trabalhar. Quando você vai trabalhar, você não fica conversando com o dinheiro. É verdade. Você vai celular no mudo, bota tua música e... Focarão. Foca no que tá fazendo. Sim. Porque se o cara vacilar um segundo com 150kg na barra do agachamento, machuca o joelho que nunca mais é. É igual. O Felipe Franco, né, recentemente ele postou que ele foi fazer um agachamento, você chegou a ver esse. Que falhou. Que falhou. Aí ele tem que jogar a barra pra trás, foi... Aí ali imagina se ferra alguma coisa, né? Então, e isso é um negócio, essa é uma coisa que é muito negligenciado, que eu sempre passo pro pessoal, principalmente o atleta, às vezes que eu acompanho, o pessoal que pede dica. Uma coisa, você trabalhar com altas cargas, você tem que saber trabalhar com altas cargas. E trabalhar com altas cargas não é só ter a força de jogar a carga pro alto. Porque isso é a parte teóricamente fácil. O problema é o quê? É você conseguir fazer o exercício sem se machucar. E onde que o cara machuca? Na hora que ele vai começar o exercício, na hora que ele vai terminar o exercício. Então, vou fazer o agachamento, quero aprender a agachar. Cara, primeiro aprende a tirar e colocar a barra. Entra, tira a barra com os dois pés. Não, nunca deixa um pé na frente e o outro atrás. É dois pés juntos. Faz como se fosse um final de agachamento, realmente. Então, qual a posição certa de colocar a barra do rápido agachamento? Abaixa dele no ombro. Nunca acima. O negócio de entrar na barra e tirar com a panturrilha? Ah, você vai fazer com 10 quilos. Com 120, tu não tira. Então, você põe a barra um pouco mais baixa que ele é do ombro, entra embaixo da barra, os dois pés, tira a barra, passinho pra trás, passinho pra trás e agacha. Na hora de guardar, entra, agachamentozinho e guardou a barra. Essa é a entrada segura, né? Sim. Como entrar pra fazer um supino? Mesma coisa. Botou o halter no joelho, né? O pessoal que tá ouvindo não vai ver, mas o pessoal da câmera vê. Então, colocou o halter em cima de cada joelho, joga, faz um impulso com o joelho, joga o halter, descansa, joga, descansa. Fez, guarda, guarda, põe no chão. Se você tirar um halter de 30 quilos daqui e fizer isso aqui, pra você romper um bíceps e machucar um ombro, é fácil. É fácil. E aí o cara se machuca nessa. Pois é. Entendeu? Sim. Então, é essa parte de treino que muda o cara. O cara tem que aprender. Se é um cara que é, você fala assim, eu quero aprender a treinar com altas cartas. Quero treinar com altas cartas. Você tem que aprender isso. Entrar da técnica, sair da técnica. O que acontece? Ah, pô, o cara não treina. O que eu vou fazer se um dia eu falhar com um agachamento, igual aconteceu com o Felipe Franco. Na hora, todo mundo fica desesperado. Por quê? Nunca treinou, nunca... Claro, você não vai ficar jogando a barra pra trás no meio da academia, às seis da tarde, né? É. Vai acertar a cadela da tiazinha, né? Nossa, assim, mais transtorno. Mas você ter essa mentalidade do seguinte, igual ele falhou, ele devia estar com 120, 150 quilos na barra. É, acho que é mais até. Ele devia estar até com mais. Mas vamos dizer, ele estava com 160 quilos na barra. Cara, nem que o spotter dele fosse, sei lá, o cara mais forte do mundo. É difícil de você tirar um cara, porque a barra está fora do centro de apoio. O cara já perdeu... É a barra em mais um cara. Então, assim, o spotter, ele ajuda a tirar... O cara fazer a repetição, se o cara tiver, é bom. Se o cara falhar, o spotter sai e o cara joga a barra pra trás. Não adianta o spotter querer salvar o cara, porque às vezes piora. Sim. Então, isso são coisas que o atleta, principalmente no atendimento, que quer trabalhar com várias cartas, ele tem que ter essa mentalidade. Tem que ser um negócio bem treinado. Sim. Então, tem que ser tudo pensado. E em relação aos movimentos, qual que você destaca que são movimentos mais errados que as pessoas cometem durante a execução do exercício, que elas têm que se atentar mais pra não lesionar? Cara, assim, os movimentos que eu diria que... Os movimentos complexos, né? Na verdade, são os básicos, mas é o básico que eu falo os básicos complexos. Então, o que seria o agachamento? Ter uma postura de agachamento, agachamento sempre quebrando a barreira dos 90, que é o ideal, diminuindo um pouco o estresse da patela, né? Que aí entra naquela briga do cisalhamento da patela, vai aparecer os caras do cici squat aí pra bater na linha. Pois é. Mas procurar quebrar a barreira dos 90 pra realmente ter uma ativação da musculatura do quadríceps, do glúteo, do adutor. Sim. É igual os cócoras, né? Criança faz isso. Entendeu? E você nasce sabendo fazer isso. É que o cara do nada esquece, mas ele sabe fazer isso. Sim. E, claro, exatamente ter movimentos de puxada, desenvolvimento de ombro. Movimento de ombro não fazer tão em cima, né? É, tão aberto, um pouquinho mais fechado. O supino também não fazer enforcamento, né? Muita gente acaba... Sim, descer supino no peito, o cara desce. Quanto mais aberto você tiver com o ombro, né? Quanto mais o ombro tiver nessa... Seria uma elevação lateral? É pior pro ombro, porque você gera um impacto maior no tendão. Entendi. Porque o tendão do supraespinhal, ele passa entre a cabeça do... Ferma não, perdão. A cabeça do ombro, né? Aí passa o tendão do supraespinhal em cima dela e depois já tem o acrômeo. Que é o osso, que é um osso que passa em cima. Então, o que acontece? Quando você levanta muito aqui, esse tendão do supraespinhal, ele fica raspando no acrômeo. Então, isso vai gerando uma inflamação. Você fazer isso aqui com altas cargas, é extremamente lesivo o crômeo, né? Sim. Então, aprender a ter esse ajuste de exercício é extremamente importante. Até os powerlifters fazem aquele arco, né? Fazem o arco. Um arco bem... O arco, ele tem... Claro, tem várias sinalidades, mas uma delas é diminuir a amplitude de movimento. Sim. Então, quando eu... O objetivo do cara é mover o peso. Não vira tanto a perfeita no fim. Então, ele diminui a amplitude de movimento pra ficar um negócio mais fácil. Então, ele gera aquele arco, ele já entra... E manda, ele manda uma só. Bateu no peito e não subiu. Sim. O objetivo de bater no peito. Se ele conseguir botar o peito mais pra cima, ajuda o cara, né? Pois é. O famoso rendimento. O alto rendimento é isso. Conseguiu... É, o que importa. É, um segundo na Fórmula 1, cara. Do primeiro pro quinto lugar, né? É um segundo que você ganha... Verdade. O piloto perdeu dois quilos, cara. O carro voou, viu? É um segundo que ele ganha. Sim. Fórmula 1, né? Fórmula 1. Beleza. O alto rendimento é a Fórmula 1. E em relação... Até a Fórmula 1, o negócio que você falou disso é engraçado. Uma vez eu vi um documentário que eles treinam muito pro pescoço, né? Sim, muito. Eles fazem uns exercícios que eu nunca vi, assim. O cara coloca uns pesos aqui. Os caras mais treinam pro pescoço. Ficam a tensão, né? É. A força da gravidade em cima do pescoço é muito forte, né? Porque é uma força centrifúnea. Então é uma força que tende a fugir da... O próprio nome fala. Ela foge do centro. Então é uma força que joga a cabeça do cara pra fora, assim. Então ele fica... Quando vai fazer a curva, essa tensão na cabeça é muito forte. Eles têm que ter um trabalho de fortalecimento do pescoço gigante. Nossa, irmão. E os corredores de Fórmula 1 são os caras que têm maior preparo físico, cara. Olha, a gente pensa que não, né? O cara fica duas horas lá. É, e eles têm que... Eles vivem dieta, porque eles não podem ganhar peso. Primeiro que o cockpit é pequeno, né? Se botar um carro de cem quilos no cockpit, ele vai ficar parecendo, né? Um ser incrível no primeiro filme, entendeu? Um latinha de atum. Entendeu? Mas não dá. E o carro também não vai andar. Porque uma coisa, se você botar o carro de sessenta quilos, você vai colocar o carro de cem quilos. É quarenta quilos a mais no carro. É verdade. Então eles têm um preparo físico muito grande. Não daria pra gente ser piloto. Não dá. Não dá. Se você ficar sem comer fixos uns dois meses, aí dá pra tentar, pelo menos. Não tem que ser caído. Não dá, não. Esse recentemente, eu inventei de fazer levantamento terra, né? E quando eu terminava o movimento, eu mandava um encolhimento. Mandava um encolhimento. Pra dar. Pra dar. Aí eu fiz isso com duzentos quilos, aí depois eu fiz com cento setenta, cento setenta, cento setenta. Cara, eu fiquei com uma dor aqui nessa região. Acho que ele não tava... Pra dar pra dar pra... Nossa senhora. E principalmente que também gera um impacto. E pro encolhimento também é bom evitar de fazer o giro. O giro do giro. Ah, é. Isso é interessante falar, né? Porque muita gente aprende na academia de fazer um... Joga pra frente, aí encolhe e joga pra trás, aí encolhe e joga pra frente. Esse giro também gera um estresse. Que não é natural do movimento, né? Não é natural. Nenhum músculo gira, né? É. O... A escápula, ela faz essa retração, né? Que é a retração e a protração. A protração é jogar a escápula pra frente. Sim. E a retração é jogar ela pra trás. Ela faz isso. Só que quando você combina esses dois movimentos, ele é uma circundução, que a gente chama. Circundução é sempre que você combina vários movimentos. Ah, tá. Então tem os eixos... Tem plano e eixo de movimento, né? Então quando você combina os três, igual quando a mão gira, isso seria a circundução da mão. Ah. Qual o plano que tá? Tem tudo. Tá pra cima, pra trás, pro lado. Então ela vai... Então quando você faz essa circundução com o peso, é perigoso pro ombro também pra machucar. Entendeu? Aí você vai falar, ah, mas eu faço isso há dez anos e nunca machuquei. Tudo bem. Vou ser... Não dá bem. Sorte. Entendeu? Sorte. Entendeu? Mas uma hora pode, né? Não dá pra criar a exceção ser a regra, entendeu? Sim. Não dá pra a exceção virar uma regra. É, tipo um falar, ah, eu fumo há 30 anos e não tenho câncer de pulmão. Sim, por causa disso o cigarro não, entendeu? Então assim, você tem que... Porque não é que não acontece com você que não vai acontecer com o outro. Sim. As pessoas são mais propensas a ter lesões e outras não. Tem gente que treina errado há dez anos e não acontece nada. Tem gente que se treinar errado dois treinos e machuca. É, é verdade. Ixi, eu já tive tanta dor já no corpo. É meio injusto. O esporte é meio injusto, ele escolhe os caras. Pois é, a genética conta muito. A genética conta muito. E vamos falar de exercício agora, né? Até quando a gente conversa, às vezes você me dá umas dicas, né? Ah, faz isso que aí você vai isolar melhor o músculo e tal. Aí eu queria começar de baixo, assim, né? Vamos lá. A panturrilha, né? A gente tem o sóleo gastroquinêmico, né? Sóleo gastroquinêmico. E um é ativado quando você tá mais de pé, o outro é assentado, é isso? Sim, sim. O gastroquinêmico, né? Então a panturrilha, que o nome anatômico dela é tríceps rural. Tríceps rural é o nome técnico dela. E aí ela é dividida em sóleo, sóleo é o músculo de baixo. E aí tem o gastroquinêmico, gastroquinêmico é dividido em gastroquinêmico medial e gastroquinêmico lateral. Medial é dentro, lateral é fora, né? Medial é dentro. Igual o hipôndio. Mesma coisa. A palavra medial é sempre o que remete à linha média do corpo. A linha que separa a gente no meio, tudo que remete próximo à linha média do corpo, a gente chama de medial. Tudo que remete à lateralidade do corpo, à lateral do corpo, lateral. Então você pode ver, por exemplo, o vasto lateral, vasto medial. Tudo que remete para a linha medial do corpo, vasto medial. Bacana. Aí voltando para a panturrilha. Sim. O que acontece? O músculo, ele sempre contrai. É um conceito básico na zoologia antes da gente ir para o exercício, que aí o pessoal vai entender mais. Então o que acontece? O músculo, ele sempre vai contrair no sentido da fibra, sempre no sentido da fibra e sempre da inserção para a origem. Então ele aproxima a inserção da origem. E aí, então, a cinesiologia, né? Porque isso tudo é cinesiologia. A biomecânica já é outra. A biomecânica é a aplicação da física na cinesiologia. Então é quando você coloca peso. Então aí entra polia, tudo isso. Mas aí a cinesiologia é o estudo do movimento. Então é o que a gente está fazendo agora, o estudo do movimento. Então, como o gastroquinêmio, ele insere lá no tendão do calcâneo, ele origina aqui no fêmur. Então, como ele cruza a articulação do joelho, ele é um músculo que chama que ele é biarticular. Ele cruza o tornozelo e cruza o joelho. Caramba. Então, por ele cruzar essas duas articulações, quando você está com o joelho flexionado, o joelho dobrado, ele tende a entrar é o que a gente chama de insuficiência ativa. Ou desvantagem mecânica, tem vários nomes na literatura. E quando ele está nessa desvantagem mecânica, ele perde a capacidade de fazer força. Então, quem começa, quem leva nas costas, por assim dizer, é o sólho. Então, quando você faz a pantuilha na máquina que é sentada, você tem uma maior ativação do sólho. Tá. E aí, quando você está em pé, a ativação maior é do gastroquinêmio. Tá. Tem essa diferença. E a mudança do ângulo do pé também muda a ativação? Muda. Então, para dentro, para fora. O pé, tem até um estudo legal disso, tem até no meu Instagram, lá tem o que eu fiz a postagem lá do estudo. E aí, eles fizeram um estudo no leg press, o cara fazia um leg press 90. E aí, o cara fazia, então, teve o grupo que fez com o pé neutro, né, que seria a posição neutra, o pé para frente. Certo. Teve o grupo que fez com o pé aberto, com a ponta do pé para fora, e teve o grupo que fez com o pé para dentro. Aham. Então, quem fez com o pé na posição neutra, teve uma hipertrofia quase que 50-50 entre os dois ventres musculares, entre o gastroquinêmio lateral e medial. Quem fez com o pé para fora, com a ponta do pé para fora, teve uma hipertrofia maior do gastroquinêmio medial. E quem fez com o pé para dentro, hipertrofia maior do gastroquinêmio lateral. Ah, interessante. Aí, o cara vai fazer a pergunta do milhão, né. Se o pé neutro, hipertrofia 50-50, para que eu vou fazer com o pé para fora? Aí, né, você tem que explicar para o cara. Por quê? Se você é um praticante recreativo, que você só está treinando, você não precisa fazer as três variações. Mas se você é um fisiculturista, que você precisa ter um detalhamento maior no gastroquinêmio medial por causa da sua pôr de costas, por exemplo, tu vai fazer a panturrilha com o pé para fora e vai aumentar o gastroquinêmio medial. Sim. É uma especificidade, é um dos princípios do treinamento. Sim. Você faz o que é específico para você. Ah, massa. É uma boa aí o pessoal testar também. Aí, subindo então da panturrilha aqui, a gente tem o quadríceps. E tem aqui os isquios tibiais, né? Os isquios tibiais. Então, assim, de quadríceps, quais que são os exercícios que você vê que são os melhores para ativar essa região? Então, o... Porque é só te cortando rapidinho, né? Tem aquele, tem um válido famoso que é... Acho que é o Yates, o Dorian Yates, que acho que ele não fazia agachamento. Não fazia agachamento. Não fazia agachamento. Porque tinha problema no joelho. Tinha problema no joelho, não podia agachar. Ah, então. Aí, mas ele tinha uma coxa animal. Sim. Então, também, assim, muita gente, ah, agachamento, agachamento, mas dá para crescer de outras formas, né? Sim. Na verdade, eu até brinco, o pessoal fala que o agachamento não é o exercício mais completo para a perna. Uhum. E o segredo, principalmente, para a hipertrofia, para o fisiculturismo, né? É a variedade de exercícios, cara. Quanto mais exercícios você variar, mais ativação você vai ter. Assim, cada ventre, cada músculo, cada inserção de fibra, cada ângulo da fibra, ele vai contrair num diferente ângulo da articulação. Porque senão teria um músculo só. Sim. Teria um músculo só na frente da coxa e faria um movimento. É verdade, não precisa de vários. Então, se você for ver a anatomia dos músculos da perna, o pessoal até tem que procurar na internet, colocar lá, quadríceps, músculo quadríceps, vai aparecer o desenho das fibras, entendeu? Então, você vai ver que cada, ele tem uma fibra em ângulos diferentes. Então, cada um vai contraindo um ângulo diferente. Tá. Então, já começa daí. Se fazer um exercício, repetições parciais em cima, repetições parciais embaixo, isso vai mudar. Então, exercícios que o agachamento é um exercício bom pra quadríceps, a cadeira extensora é um exercício muito bom. A cadeira extensora ativa bastante o reto, né? O reto femoral. Ela ativa o reto femoral porque o reto femoral, ele é o único músculo do quadríceps que é bioarticular também. Ele cruza o joelho e cruza o quadril. Então, aumentando aquilo, quando você tá fazendo, aí qual que seriam as funções anatômicas do reto femoral? Extensão de joelho, flexão de quadril. Flexão de quadril é levantar a perna. Então, quando você tá fazendo o agachamento, que você desce, a hora que você tá levantando, você tá estendendo o joelho, né? Você tá estendendo o joelho e tá estendendo o quadril. Tá. Então, como você tá estendendo o quadril e estendendo o joelho, a curva de comprimento e tensão, que é o quanto que o músculo consegue comprimir, né? Ela é baixa. Entendi. Então, você não gera estímulo no reto femoral. Com o agachamento. Em exercícios que tem o quadril, o quadril estendido. Tá. Então, a hack machine, o agachamento, não vai pegar... De leg press. Não pega. De leg press não. Também não. Aí, se você pegar com a cadeira extensora que você tá, né? Eu tô apontando, pessoal, pra ele tá na cadeira. Então, eu tô mostrando pra usar a parede. Não estranha, não. Mas se você pegar a cadeira extensora, como você tá com o quadril flexionado, você encurta o reto femoral. Entendi. Você vai ter uma ativação maior dele. E aí, tem os ângulos. O reto, o vasto medial, ele tem a tendência a fazer os últimos graus de flexão do joelho. Então, às vezes, você fizer uma parcial com a mais peso. Tem a tendência de pegar mais vasto medial. Tem estudos que mostram que a repetição é excêntrica, segurando a excêntrica, né? Ela tem uma ativação maior do vasto lateral. Então, tem essa... Dá pra brincar bastante. Dá pra brincar bastante. Aí, o exercício bom pra... Também, o afundo, é um exercício muito bom. Tem que trabalhar como um todo. Sim. O que muita gente, às vezes, confunde é a questão do agachamento, que ele não ativa o bíceps. O bíceps imoral, na verdade, também não. E o leg press também ativa muito pouco, né? É, quase nada. Quase nada. Então, assim, a galera pensa, ah, agachamento trabalha toda a perna. Não trabalha. E se você não passar no quebrar paralela, também não ativa glúteo. Não ativa glúteo. Quando você quebra paralela, você tem o ativamento de glúteo e adutores. Os adutores também são ativados. E qual glúteo, nesse caso, que trabalha? Ah, o máximo, o mínimo, o menos. É que depende muito do agachamento, mas muito o máximo, né? Muito o máximo. Mas a questão, assim, de você falar, ah, pega exatamente um, é difícil. Entendi. Mas, agora, você vê que você falou da posterior de coxa, né? Ele não é ativado, justamente, a mesma coisa da insuficiência da... Que não tem uma curva de comprimento de tensão grande. Porque o posterior de coxa, o que ele faz? Ele faz tensão do quadril, né? Que é jogar a perna pra trás. E faz a flexão do joelho. Então, quando você tá na fase ativa do agachamento, na fase concentra, você tá estendendo o joelho. Então, você já tá indo totalmente contra a função primária do posterior de coxa. Sim. Que o posterior de coxa, justamente, você, no caso, né? É você puxar a perna, né? É puxar a perna, não é chutar, né? Não seria estender. Então, quando você tá levantando do agachamento, tá subindo, você tá estendendo. Ah, mas o cara fala, você tá estendendo o quadrilho. Tudo bem, mas estender o quadrilho não é a função primária dos posteriores de coxa. Sim. Aí, no caso, o ideal... O agachamento ontem, e hoje o meu posterior tá doendo. O que acontece? Quando você tá no final do agachamento, como você tá com o joelho... Você tá com o joelho flexionado, tá com o quadrilho também flexionado, você meio que dá uma alongada. Entendi. Então, às vezes dói porque você que alongou. E o alongamento, ele gera um dano muscular, né? Sim. Se você alongar muito num dia ou no outro, você vai acordar mais fácil. E nem por isso que significa que é hipertrofia, né? Exato. O dano muscular, ele não é... Ele tá dentro ali dos pilares da hipertrofia, mas a gente ainda não consegue, na literatura, falar quanto o dano muscular é importante na hipertrofia. Sim. Não dá pra saber. É, é. Aí, em relação a... Até em relação a perna ainda, né? No caso, então, a posterior até muda, né? Porque, por exemplo, você faz deitado, você... A desvantagem mecânica no momento é diferente, né? O momento mais difícil do exercício é diferente, por exemplo, quando você tá sentado e você empurra, ou quando você tá de pé e você faz a... Ou puxa, né? Pega o posterior de coxa, né? Então, aí a gente tem os quatro... Tem que teriam quatro músculos, vai. O bíceps e o humoral, a cabeça longa, a cabeça curta. Aí, é... Semimembranosa, semimentendinosa. Semimembranosa, semimentendinosa. Semimentendinosa, mais pra parte medial da perna. Pra parte medial. Pra parte medial, pra parte de dentro. E os bíceps e o humoral pra parte de fora. Os dois da parte de dentro, eles são mais suscetíveis a exercícios de extensão de quadril em cadeia sinêntrica fechada. Não fala o nome. E traduzindo pro português, o stiff. O stiff. Que é, eu tô estendendo meu quadril com o pé no chão. Que seria o rei da posterior. Você acredita? Não, então, é o que acontece. Ele tem a tendência a trabalhar mais os dois músculos de dentro. Tá. E aí, os dois músculos de fora, que seria bíceps e o humoral, eles são mais recrutados em exercícios de flexão de joelho. Ah, tá. Então, por isso é importante você fazer uma mesa flexora e um stiff. Entendi, entendi. E tem relação também à questão do... Eu tava lendo, você pode até explicar melhor hoje. Que aí tem a hipertrofia, aí tem a distal, né? Quando ela é mais ativação mais distal e ativação mais proximal, né? De acordo com a angulação, né? Então, deitado ou você sentado. É, pode resultar pelo, por exemplo, flexão do quadril. Porque como o posterior faz essa extensão do quadril, se você tiver com o quadril flexionado, igual a cadeira flexora... Sim. Ela tem até estudos que compararam a hipertrofia na mesa flexora e na cadeira flexora, a cadeira flexora foi superior. E aí, uma das hipóteses na conclusão do estudo é que o alongamento maior do posterior de coxa antes da flexão ajudava a ter essa... Ah, você começa com ele bem reto? É, bem retão. Bem estendido, bem alongado. Ah, entendi. Que é a importância de ter o full range of movement, que é a amplitude total do movimento. Realmente esticar tudo, contrair tudo, e aí isso permite você ter uma hipertrofia igual. Sim. E aí você cai igual a hipertrofia distal por assim lá, é isso. Alguns ângulos, de repente uma excêntrica maior. Hoje o que a gente mais vê de trabalho, assim, de pessoal comenta e a gente consegue ler na literatura, é que o trabalho excêntrico, ele ajuda bastante na hipertrofia distal do músculo. O trabalho excêntrico, bem, ele vai jogar bastante pra parte distal. E aí ele tem mais, ele tem mais efeito do que o alongamento. Antigamente o pessoal achava que, por exemplo, alongar depois, fazer exercício alongável, se não... O FST-7, né? Por exemplo, é que o FST-7 já é uma... Ele vai pra face, né? É, ele era pra face, já era uma... O pessoal achava que o alongamento ia, tipo, aumentar a hipertrofia distal mesmo do mundo. Ah, entendi. E aí os estudos agora já estão indo mais pro lado do trabalho excêntrico, que é um trabalho excêntrico mais esforçado, mais pesado. E aí você tem uma tensão mecânica, realmente, né? Você tem uma tensão grande e você tá usando o máximo de fibra possível no músculo, né? A falha excêntrica é a última, né? Só perde pra isométrica, mas a isométrica não tem tanto a... A isométrica não tem relação com a hipertrofia, os estudos não mostraram, né? Mas pra recuperação... Sim, pra recuperação a gente usa bastante. O cara que às vezes ele tá lesionado, não consegue fazer uma flexa-extensão do joelho, não consegue flexionar a estenda do joelho. Sim, nossa, usei bastante. Só coloca ele pra fazer uma isometria. Alivia bem. É, com a estimulação... Às vezes a estimulação elétrica também pra aumentar, aí o cara ganha força, a isometria vai te dar um ganho de força. Então eu preciso que o meu paciente tenha força pra ele conseguir fazer um exercício isotônico, que aí é um exercício inconsciente crescente. Aí eu preciso colocar ele nessa fase, que é a fase ouro, pro cara hipertrofiar ganhar mais força. Então ele faz a fase isométrica e aí ele vai pro exercício isotônico, aí vai até ele retornar pra academia. Entendi. É mais ou menos isso. Aí, igual que a gente tava falando do proximal e distal, até o negócio que é legal pra falar. Agora que eu tô com a palavra, o pessoal parar e... Proximal e distal é pra membro. Tá. É pra membro. Não tem peito proximal, peito distal. Não tem ombro proximal, ombro distal. Pelo amor de Deus, não mata a anatomia. Certo. O proximal e distal a gente usa pra membro. Perna, braço. Tá. A única que você tem. Único. Então eu tô falando do meu bíceps. Bíceps proximal, bíceps médio, bíceps distal. Entendi. Quadríceps proximal, médio e distal. Tá. Quando você fala do que tá no tronco, aí entra lateral, medial, aí intermédio. Entendi, entendi. Aqui também não tem isso? Tem. Tem também. Tem que... É membro. É membro. Tudo que é membro. Perna, perna, coxa, braço. Entendi. Aí você usa tudo proximal, medial, distal na questão disso aqui. Entendi. Você usa até pra classificar a fratura, por exemplo, cara. Tem uma fratura de rádio. A gente fala, tem uma fratura de rádio distal. Sim. Tá aqui. Ah, tem uma fratura de rádio proximal. Tá aqui. Entendi. Então aí você... E aí pra classificar no... No meio do caminho? Aí é a mesma coisa. Lateral, médio, médio, intermédio e medial. Entendi. Aí tem essa... Bacana. O ombro anterior, médio, posterior. Tá, verdade. Aí eles têm essas... Então, opa, aproximar o medial e distal, o bagulho que... Sim, aí começa a misturar as palavras todas. Começa a misturar os negócios, já virou uma loucura. E beleza. Então vamos continuar subindo? Vamos. Vamos pra parte da frente, né? Da frente. Então agora aqui embaixo a gente ainda tem... Aí começa o abdômen, né? Aí começa o abdômen, iliopsoas. Aí tem o iliopsoas. Nossa, eu sentia muita dor no iliopsoas quando eu corria. O músculo muito recrutado, porque ele faz a flexão do quadril. Mas ele, na parte do fisiculturismo, ele aparece? Ou ele é... Não, ele é o músculo interno. Ele é o músculo que ele sai da nossa... Ele insere lá no femur, né? E ele origina nas vértebras lombares. Então quem tem o cortamento de iliopsoas, geralmente, tem dor lombar. Porque ele puxa a lombar. Imagina que você amarra uma corda na sua lombar e tá puxando pra baixo. Entendi. Você fica com a lombar puxada. E aí isso dá dor na lombar. Então, por isso que alongamento de iliopsoas é muito bom. Como ele faz a flexão do quadril, o pessoal que corre tem muito de ciclista. No começo eu fiz bastante. Aí eu fiz fortalecimento. Aí eu fiquei fazendo exercício de fortalecimento. Foi aí deu uma boa melhorada. Botei bastante alongamento. Alongamento também. É, alongamento eu percebi que... Pessoal que é bom fazer alongamento de iliopsoas. Pessoal que fica muito tempo sentado no escritório. Pessoal que fica o dia inteiro sentado. Tem que fazer motorista de aplicativo, motorista de olho. Porque você vai gerar um encurtamento. Querendo ou não, você vai ter uma dor lombar. Então, meu, de manhã e no meio do dia e à noite, cara. Trinta segundinhos, um minutinho que você faz um alongamento ali. Às vezes evita de você ter uma dor na lombar. Que vai te tirar um dia de trabalho. E dor lombar é a dor mais acometida, né? É a dor mais acometida. É o maior campeão de incidência. É uma das maiores. Então, beleza. Iliopsoas, importante. Importante de maneira funcional, né? Não tanto na parte... É, ele é bem funcional. Parte estética, não. Aí o abdômen, ele... Então, o abdômen a gente divide também na parte de baixo. Parte do meio e parte de cima. Tem a parte inferior. Então, inferior é mais o levantamento de perna, né? É. É bem o nome técnico. Então, ele começa bem aqui, né? Na pontinha, termina. Então, o que seria a flexão do tronco. Flexão de quem faz a flexão do tronco, que seria dobrar a barriga, é o abdômen. Tá. E aí, tem essa... Que o pessoal faz o infra, né? Que seria levantar a perna, fazer a flexão do quadro. Também efetivo. Cara, pega... Ajuda a trabalhar, mas também vai usar muito o reto femoral. Entendi. O reto femoral. Então, assim... Ajuda, mas não é seu. Um trabalho de crunch bem feito... Os gomos mesmo é... Um trabalho de crunch bem feito já ajuda. Você pode fazer elevação de perna? Pode. É um complemento. Entendi. Não existe exercício núcleo, sabe? É difícil de ter exercício núcleo. Tem uns que os caras inventam que é difícil, né? Algumas são, é. De salvar o cara. Mas a maioria desses exercícios, eles têm uma... Eles são usuais? São? Mas é um crunch bem feito na máquina, um negócio bem concentrado. Tá, tá de bom tamanho. E quando você... Por exemplo, eu tô reto aqui, eu faço. Eu tô ativando mais aqui. Se, por exemplo, eu mudo aqui e eu faço o meu movimento... A rotação. Flexão com rotação. Até o oblíquo. Tem uma ativação, trabalho dos oblíquos. Então, trabalhos de rotação, de inflexão com rotação, oblíquo. Agora, aquele abdominal que o peão fica fazendo com aquela cordinha que fica o dia inteiro... Quadrado lombar, né? Quadrado lombar. Quem faz inclinação de tronco... Essa aqui é a câmera. É essa daí. Pessoal, quem faz inclinação de tronco é quadrado lombar, não é abdominal. Para de pegar a anilha na mão e ficar inclinando no meio da academia, na frente do leg press. Que isso não vai... Você só atrapalha a gente e não hipertrofia o abdômen. Pois é. É, muita gente faz isso daqui pensando que tá pegando aqui, né? Porque tem uma câmera pra falar isso, mas eu não tinha a volta agora. A gente vai recortar essa parte depois. Vou fazer o corte... Você sobe no seu... Vou pôr no meu Instagram. O cara, vou falar... Não... Gente, não. Tá perdendo tempo, tá gastando energia. Já tá fazendo exercício que funciona. Isso é um pouco de falta de conexão neuromuscular, né? Porque quando você faz o movimento e você ativa, você deveria sentir que... Na verdade o cara vai sentir doer aqui, ó. É. Se você for pegar realmente o que o cara vai sentir, vai ficar aqui. Aqui. E aí, desce o cara gera uma dor lombar. Porque aí ele começa a gerar um estímulo a mais do cara lombar, começa a dar aquela dor de queimação e você vai falar, pô, tô com dor lombar. Por que será? Pois é. Faz a vida inteira... É, então o oblíquo você tem que cruzar, né? É, ou seria a rotação do tronco. A rotação do tronco. A rotação do tronco. Então aquele exercício do serrador, que sabe, que o pessoal se dirigiu? Sim. Pega bastante oblíquo. Sim, legal. E ainda embaixo de todo mundo tem o transverso do abdômen, que é o que o pessoal do vácuo, aqueles LPF, o treino. Que aí ele é como se fosse uma cinta, né? Ele é uma cinta, ele é massa o corpo. E funcionalmente falando, esse é o cara. Tá. Pra funcionalidade do corpo, é o cara. Seria o ideal se as pessoas realmente criassem o hábito de fazer. De fazer o vácuo, de fazer o exercício travando o abdômen. Porque o cara faz exercício com a barriga solta. Você perde o seu centro, né? Você perde. Quando você trava, cara, você, meu, cria uma cinta. Realmente você sente que você tá estável. Que é o trabalho do core, né? O pessoal fala muito do core, o core. É isso. É o transverso do abdômen. E outro ponto também, né? Que o abdômen, ele é um músculo como qualquer outro. Então, você tem que colocar carga. Você quer hipertrofiar ele. Intensidade. Intensidade, volume de treino, descanso. Exato. Também não adianta fazer 400 séries por dia, de 9 mil repetição. Vai entrar em overtraining. E não vai trabalhar mais a resistência do músculo ali antes. Vai trabalhar a resistência. Vai ter um músculo resistente, mas não vai ter músculo grande. Hipertrofia é carga. O princípio dá uma sobrecarga. Sempre você tem que virar uma sobrecarga no músculo. Até a hora que você se sente bem. Que também chega uma hora que, às vezes, o bom vai ficar grande, né? Às vezes, pra pessoa não fica tão estética. É o que a pessoa sente bem. É o que eu sempre falo pro pessoal, principalmente pro pessoal que eu conheço que é educador físico. Eu falo, cara, você tem que fazer o que o cliente pede. Porque o teu aluno pedir, tu entrega. Exato. Igual na pizzaria. O cara pede uma pizza de calabrisa, tu vai falar, calabrisa não. Pede a porra portuguesa. Não, o cara quer ficar, ah, só quero treinar a perna. Tá bom, mano. Bom, vai lá. Exato. Ah, só quero treinar o braço. É, exato. Até que eu comecei a ajudar algumas pessoas, algumas mulheres em relação ao treinamento, né? E eu, realmente, eu coloco um volume maior, uma intensidade maior na região das ternas, das lombares, ali. Porque o que a pessoa quer? Se a mulher chegar e falar, meu, eu quero ficar com 40 de braço. Porque, pô, a mulher, quando ela ganha muito ombro, ela perde um pouco da feminilidade, né? Porque ela fica com o ombro mais largo e, às vezes, ela não quer. Mas mesmo que a mulher chegue e fale, ah, mano, eu quero ficar com o ombro gigante, 40 de braço. Isso, bora. Beleza, bora. Exato. Ah, não quero ter uma perna. Massa, vamos. Isso, é o objetivo mesmo. É, porque o profissional, entendeu? O profissional de, principalmente, o profissional de educação física, a gente, na verdade, a gente tem que entender que a gente não é dono da vida do cara. Cabe a gente orientar. Sim. Porque, de repente, o cara quer fazer uma burrada. O cara quer fazer uma merda. Uhum. Aí você vai falar pro cara, fala, bicho, isso aí que tu tá querendo fazer vai dar ruim. Sim. Isso aí não vai dar legal. Tu quer fazer, aí você só fala. Fala, meu, isso e isso pode acontecer. Sim. Se o cara quiser fazer, você cai igual no dilema do anabolizante. Você é um médico. O cara vai chegar pra você e falar, cara, eu vou usar. Tu vai, se você abandonar o cara, ele vai usar de qualquer jeito. É. Então, melhor você que é médico, tem uma formação, sabe, ler um exame, acompanhar o cara pra hora que se der alguma coisa, tu tá junto, do que você deixar o cara sozinho. Não, é. Ele vai usar. E até esse ponto que você falou, né, tem muito médico que tem esse bloqueio com o anabolizante, sendo que são remédios fantásticos pra alguns casos. Sim, eles são remédios. Você fala bem, são remédios. São oxandrolona pra queimadura, é ótimo. Deca, pra pessoa que tem um bagulho de crescimento, né. Um bagulho de crescimento, até pra fratura, se você vai, pra recuperação mais rápida. Né, testosterona pro cara que tá desanimado, depressivo e percebe que é hipogonádico. Né, então assim. Mas aí, aí é que eu falo, se você comparar o que é o cara usar, né, o cara usar o anabolizante pra fim estético e a mulher que vai lá e faz uma plástica que ela fica 10 horas numa mesa de cirurgia, qual que é o mais invasivo? Agora, a plástica é de boa, o anabolizante não. Isso é verdade, é boa. Então, se você for olhar, cara, estética por estética, é tudo estética, cara. Ninguém faz plástica porque, ah, haha, eu vou fazer plástica porque eu preciso, eu não precisa fazer plástico. Você pode precisar fazer uma bariátrica, tá, de repente, tudo bem. Fazer uma bariátrica, sobrou a pele, vou fazer a plástica. Agora, tem mulher aqui, meu, a mulher tem 2kg acima do IMC, ah, vou fazer uma plástica. Exato. Aquilo ali, de um cara que usa anabolizante pra ficar mais forte, desculpa, psicologicamente não tem diferença nenhuma. É o cara que quer, eu ganho estética, entendeu? E a plástica, ele é mais rápido que o anabolizante. O cara tomar anabolizante, não treinar, não comer, ele vai ficar com chique e bosta. É verdade. Vai gastar dinheiro à toa. É o que eu falei num podcast aqui, que saiu uma pesquisa aqui, acho que 70%, 70% das pessoas que praticavam, que já entraram numa academia, não lembro de qual rede que foi, 70% já utilizaram anabolizantes. Só que aí você vai ver, 70% não tem um shape máximo. Não tem um shape da hora. Então, assim... Porque não adianta o cara treinar, faz um treino meia boca, faz uma dieta meia boca, pode tomar o que quiser, pode tomar o que quiser, pode tomar tudo. Pode tomar tudo, pode ter o dinheiro pra tomar tudo. Toma, tu vai morrer. Tu vai morrer, mas não vai ficar grande. Pois é. É, até porque o principal trabalho de um anabolizante é aumentar a síntese proteica. Mas se você não tiver, então... Geralmente, o seu rendimento. Só que não adianta nada se aumentar o seu rendimento, se você não tem rendimento. É, exato. O cara falando treino de meia hora, meia boca aí, você pode injetar o que você quiser, você não gasta. Verdade. Não come direito. Botar um gás no meu apódio no meu carro, pôr, dá 30 por hora. O que que é, meu cara? Pois é. Não, vai dinheiro fora, não adianta. Não adianta. Não adianta. E então... Subindo. Subindo, agora peito, né? Peito. Aí, no caso, a gente tem também a parte inferior, né? Tem. Tem a parte superior. Porção... Esse aqui também é um negócio que eu vou aproveitar pra fazer o corte, que eu assim... Bora. Porção externo-costal não é o miolo do peito. Catsu. Vou falar o palavrão italiano que aí o YouTube não corta. Porção externo-costal... Deixa eu aproveitar você aqui. É toda essa porção aqui do peito. Tudo isso aqui é externo-costal. Entendi. Não é só o meio do peito. Você tem porção clavicular, que é a porção alta, que remete à clavícula. Tem a porção externo-costal, que é todo o meio do peito, praticamente. E aí, agora, na literatura nova, já tem a porção abdominal, que seria a parte inferior do peito, agora a gente chama de porção abdominal. Ah, interessante. Então, a porção externo-costal não é só o meio do peito, que vocês já viram no YouTube lá, o cara falando que é externo-costal, meio do peito. E o pessoal quer treinar o miolo do peito, mas se você tiver um crescimento do peito, o miolo vai preencher? Claro, se você usar exercícios que o pico de contração são maiores na fase final do movimento, e aí depois a gente conversar sobre a diferença de crucifixo no cabo, no haltero e na máquina, aí depois a gente conversa que ele vai entrar nisso. Você criar um exercício que você vai ter esse pico de contração na fase final, você vai trabalhar no peitoral, não precisa fazer aquele... Você ficar amassando a anilha, jogando pra cima e pra baixo, porque não é... Até porque você trabalha bastante o tríceps nessa época. Sim, na verdade... O bolso tão fechado. Eu tenho uma ativação do peitoral, você tem uma ativação do peitoral, porque tem esometria, óbvio. O peitoral, ele faz a adução transversa do ombro, que é fechar o braço, que é dar o abraço. Faz isso ao peitoral. Então, óbvio, se você ficar segurando assim, você vai ter uma ativação? Vai. Só que isso não gera hipertrofia. Porque hipertrofia é tempo sobre tensão dinâmica. Contração do músculo. Se você ficar parado, beleza, vai gerar a ativação? Vai. Vai dar pump? Vai. Tá hipertrofiando? Não. É. Não como deveria. Exatamente. Se usar um crucifixo, melhor. Sim. Então, é, pra gente ter um treino de peito completo assim, eu diria então que seria o movimento de... Você ia falar os movimentos... Os nomes certos, né? Mas empurrar... Seria empurrar. E o... E a adução transversa. Na verdade, se você for... É, se você for ver bem o push, o push, o push. Não, é isso. E aí, tem alguns estudos, alguns diretores, isso é um negócio que você for ver. A flexão de ombro pega a peitoral e a clavicular também. Não a flexão de ombro pura, mas aquela... Ah, aquele crossover ali de baixo. Como se fosse uma flexão de ombro na diagonal. Sim, sim. Um termo mais... Mais leio. Aham. Jogando aqui, também pega a porção superior do peitoral. Existe algum que isola a porção abdominal? A porção abdominal toda. O declinado? O supino declinado. O crossover, aquele crossover pra baixo. Ah, o que é baixo? O crossover pra... Bem pra baixo, realmente pra baixo. Não que incline o corpo. Você ir reto, você ir em pé. Tá. E o crossover pra baixo. Ah, tá. A porção abdominal. Não, interessante. Então, assim, exercício que você varia a angulação. Sempre variar a angulação. E empurrar e fechar. Porque se você for ver, o empurrar, ele também é uma adução do ombro, né? Entendeu? Porque você tá aqui, você tá fazendo a adução. Sim. E a mesma coisa que eu falei isso. Só que eu tô fazendo isso. Sim. É que aqui, qual que é a diferença? Eu empurrar, eu tô usando o mecanismo do tríceps. Então, eu consigo mobilizar mais carga. Tá. Do que se eu fizer isso aqui. Porque isso aqui eu não consigo mobilizar tanta carga do que aqui. Sim, é bem menos. Isso aqui é um exercício monoarticular. Aqui já é um biarticular. Então, tem essa diferença. Tá. Mas sempre mesclar, cara. Quanto mais exercício você, quanto mais você conseguir mesclar, o exercício no seu treino é melhor. Sim. Bacana. Então, beleza. Aqui terminamos. Aí se a gente vai pra, vamos pro braço. Então, a gente tem o antebraço. Antebraço. Que aqui também é bastante negligenciado. A galera não costuma treinar, né? Aí no caso tem, é efetivo você fazer aquele movimento assim, né? Sim. Você faz esse, você faz assim. É. Na realidade, você tem o punho, quando a gente fala do punho, a gente tem quatro movimentos no punho, né? Aham. Cinco, mas os quatro principais seriam a flexão do punho, extensão do punho, aí desvio radial, aí agora a gente, porque agora... Desvio radial? É. Desvio radial, porque você desvia o punho na direção do rádio. Então, o rádio é o osso do dedão aqui. Entendi. Porque, o que acontece? Se eu falar pra você, ah, é um desvio lateral. Se eu tiver com a mão assim, desvio lateral é isso. Se eu tiver com a mão assim, desvio lateral é isso. Ah, sim. Que é pra fora. Só que lascou, né? Porque aí tu vai falar, caralho, ele tá com dor no desvio lateral. E a mão tá com, tá? Supe na não pra nada, né? Então, o que acontece? Você adota-se o que? A posição anatômica. A posição anatômica é isso. Entendi. A palma da mão pra frente. Mas aí, pra ficar mais fácil, desvio radial, quando eu punho, desvia na direção do rádio. Aham. Desvio unar, quando eu punho, desvia na direção da una. Entendi. Então, isso também são movimentos que você pode fazer de fortalecimento. Ah, bacana. Pegar alta aí e... São músicas menores, mas tem músicas que fazem esse movimento. Pra baixo, pra cima. E é mais uma coisa mais funcional do que estética, né? É, funcional. Realmente funcional. Ah, estética a gente diria que seria o movimento de... Seria... Pega braquial e braquial e radial. Tá. É, porque... Na verdade, aqui é... Perdão. Aqui é braquial e radial. Braquial e aqui. Tá. O principal do antebraço é braquial e radial. Beleza. Que é o... Que é o que dá o maior volume. Ele sai do braquio e vai pro rádio. Então, braquial e radial. Entendi. Que é o que tá mais volume. Que é o que deixa mais gordinho assim. É o que quando você posta de lado, ele fica... Fica saltadinho. Ele fica saltado. Beleza. Faz o teu que é maior. Eu vou passar vergonha aqui. É, eu gosto, né, Tibia? Você acha muito louco essas... Não, Fico. E ao... Essas cortes que dá. Quando vai fazer pose de costas, pose de frente, ele gera uma... Um efeito estético muito grande. O side chest, né, Elin? Side chest. Ele aparece bem. A maioria das poses precisa... Não tem braço, precisa ter braço. É o conjunto. Não tem o braço gigante, tem o braço com ele. É, isso é mesmo. Até porque ele... É engraçado que ele... Ele conecta com o bíceps. Que negócio de bíceps. Se não, fica um gap. Se não, fica um gap. É. E aí, então, o bíceps aqui, no caso, a gente... A gente tem também formas de treinar, ativar... Sim. Porque são dois músculos, né? Bíceps, né? Bíceps. Bíceps cabeça longa, bíceps cabeça curta. Cabeça longa do lado de fora, cabeça curta do lado de dentro. Certo. As duas têm origens diferentes. Então, elas origem em lugares diferentes. E se inserem no mesmo local. Elas se inserem aqui, né? Nessa... Né, no rádio. Sim. E por elas se inserem no rádio, a principal função do bíceps não é a flexão de cotovelo. É a pronúncia de opinação. Então, a principal função do bíceps é pronossupinar o braço. Caramba, sério? Porque flexionar o braço, você consegue com o braquial. Entendi. O braquial faz a... E quando você faz com a palma? É, aí, por isso que pra você conseguir fazer a função secundária do bíceps, né? Ah, seria a função secundária. É, seria uma da... Anatomicamente, claro que funcionalmente falando, tem que falar que o bíceps faz isso. Mas anatomicamente, realmente falando assim, a função secundária, né? Porque... Entendi. Seria a função primária se não tivesse como fazer com nenhum outro músculo, só ele fazesse. Entendi. Entendeu? Agora, não tem outro músculo potente que faça a pronossupinação. Claro que tem os supinadores e tal, os pronadores. Aham. Mas o bíceps é o mais potente de fazer essa pronossupinação. Entendi. Mas não tem nenhum exercício que faz assim e ativa alguma coisa que... Não, porque... Não é bom, porque... Essa rotação aqui não é muito boa de ficar rodando muito pra não usar epicongelite e tal. Entendi. Então não vale a pena pegar o halter de 20kg e ligar. Não, não. Não tem nem por quê. Porque é o que eu falei. É questão de... Por quê? O ideal que a gente sempre procura no treino é o quê? É a contração total do músculo. Então aí por isso que você faz supinação com flexão. Porque aí você encurta o bíceps muito. Entendi. Porque além dele supinar, ele flexionou, então ele contraiu. Tá. Então você trabalha bem o bíceps. Então pra você ter trabalho de bíceps, você tem que ter supinação de antebraço. E quando você faz o clássico da rosca direta, você ativa a porção... É, vai trabalhar meio que as duas por igual, assim. Tá. Talvez um pouco mais a cabeça curta. Tá. Talvez um pouco mais. Beleza. Eu não sei dizer em dados isso, mas provavelmente um pouco mais pela questão da angulação. Porque como a cabeça longa do bíceps, ela cruza o ombro. A curta não. A longa cruza. Então, pelo fato dela cruzar o ombro, outra função do bíceps, cabeça longa, é a flexão de ombro. Então ele também levanta o ombro. Verdade. Por isso que você faz osque-scote. Tá. Porque o ombro tá em flexão, supinação e o cotovelo flexiona também. Então você leva a contração máxima do bíceps. Entendi. Colocou ele nas três funções dele. Entendi. E aí ele vai com treino muito. Cabeça longa do bíceps. Então por isso que o Scott pega a cabeça longa do bíceps. É, na Ironberg, que eu tava treinando lá, isso tem uma máquina que é bem da hora. A máquina você coloca justamente o braço bem em cima. E aí você se chama da Hanberg, que é uma articulada da Hanberg. Isso, é. Boa. Isso é, isso é. Boa. E aí também, beleza, você jogou o bíceps na flexão total dele, ele funciona. Mas se você jogar na extensão máxima, o que que acontece? Eu coloco a cabeça longa do bíceps em insuficiência ativa. Tem desvantagem mecânica. Quem trabalha, cabeça curta do bíceps. Entendi. Então aquele bíceps no banco, sentado, vai ter um trabalho maior de cabeça curta do bíceps. É até mais difícil colocar mais carga nele. Sim, é mais difícil. Porque você isola uma parte e fica só na outra. Aí é bom quando você pode usar todo o treino, né? E também, às vezes o cara tem uma tendinite de cabeça longa do bíceps, colocar esses exercícios pra tentar tirar um pouco o trampo da outra, não deixar de treinar bíceps. Entendi. E continuar a trabalhar. É, teve um período que eu tava com dificuldade de fazer essa rotação, né? Essa rotação. Aí eu não conseguia treinar o bíceps assim, eu só conseguia treinar o bíceps em função neutra. Ele chega, aí aqui... Ah, eu fiquei um tempão sem treinar assim. Porque aqui, aqui na verdade, você trabalha brachial, né? O brachial ele fica embaixo do bíceps, ele empurra o bíceps, ele dá largura. Entendi. Você olha o cara de frente, o braço é largo. Entendi. É o brachial que chama. Ah, tá. É o que dá o volume quando você olha de lateral. Dá o volume, legal. E aí o bíceps, ele dá o pico, né? Porque você joga aqui o pico, pôs de frente, pôs de costas. Aí eu desenho o bom do bíceps bem em trabalhar. E sempre amplitude total do movimento. O cara fica fazendo aquele movimento curtinho em cima, passa o capeso. Fazer o rosca 21? Então, o cara faz o rosca 21, mas faz só o final. Faz só 30 repetições não dá. Não dá, porque não fica o músculo bonito, harmônico, né? E beleza, então aí tem o tríceps isso aqui. Tríceps, três cabeças. Tríceps é o mesmo, curto, alongo, cabeça média. E aí no caso, tem as ativações, né? Tem a corda, né? Na corda fica bem legal. Quando você tá deitado também, você... E quando tá com... Muda por causa também que como a cabeça longa do tríceps, ela cruza o ombro também. Então, quando você tá com o ombro em flexão, você tem um alongamento máximo dessa cabeça longa. Então, na hora que você faz o francês, vai ter um trabalho maior dessa cabeça de dentro, do tríceps. E quando você tá com o braço pra baixo, ou até o próprio coice, você tem uma diminuição da ativação dessa cabeça longa do tríceps e ele joga tudo na cabeça lateral. E média. Agora, isso tem até na literatura e tal. Tem um trabalho, não vou lembrar agora de quem que escreveu esse estudo, mas que o supininho ativa mais a cabeça lateral do tríceps. Que tá sendo de fora na porção médica. Ah, o supininho inclinado. O supininho fechado. É, o supininho bem fechadinho, ele ativa mais essa... E o bom é que dá pra focar a carga, né? É, porque ele tá na metade da angulação, porque ele não tá nem estendido, nem flexionado. Ele tá na metade, arregaça. Ah, bacana. Tá legal. Então, são três tipos de exercícios que são interessantes. Você pode fazer na corda, sim. Você pode fazer com a barrinha. Sim. Você pode fazer o francês, também pode fazer o... Como que é? Skull Crash, né? Testa. 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 Vamos ver. Testa. A barra, a corda invertida embaixo, o cílio não tem... Não varia, né? Essa mudança de... Não, eu digo... Eu digo, mas a... Sim, sim, sim. Mas aí muda, né? A corda assim pro outro, ou não? Não. Também não? Não. Não, porque a inserção dele não é no rádio, né? É na uma. Entendi. Então, se ele inserir... Quando você... Um teste legal aqui, dá até pra você fazer em casa. O rádio... Agora pro pessoal da câmera, né? O rádio é esse osso de dentro do braço, de fora do braço. Olhando com a palma da mão pra cima, o rádio é o osso de fora. Se você girar a sua mão, você vai perceber que o rádio, ele gira. Ele sai de onde você tá segurando, né? Você vai segurar o osso aqui, a hora que você girar, o rádio desliza. Porque a pronospinação é isso, é o rádio deslizando por cima da onda, viu? Ele faz um nó, assim, como se fosse um x. Então, como o bíceps insere no rádio, ele faz a pronospinação, ele gira. O tríceps insere na onda. Então, a mudança da pronospinação pro tríceps não importa, porque todos vão ser a extensão de cotovelo. Entendi, bacana. Aí, a única coisa que altera é a angulação. Entendi. Aí, acorda. Aí, você vai falar, acorda, barra W, barra reta. Ou que o seu punho permitir. Entendi. Tem gente que sente mais... Tem gente que não consegue fazer isso aqui, deixar o punho reto. Não consegue, porque dói, tá? Acorda. É, acorda, eu sinto que dá um... W, invertido. Parece que dá um movimento mais... Você consegue fazer um movimento, às vezes, mais amplo. Isso, é. Consegue fazer um movimento, contrair ali no finalzinho. Sim. É, mas tem gente que consegue fazer isso na barrinha também. Vai muito de cada um mesmo. Vai na pessoa. Ah, bacana. Vai falar que muda ou não. Aham, legal. Aí, beleza. Aí tem o ombro, né? Ombro. O músculo chato. E no caso, trabalhar também, sem buscar trabalhar, o anterior, o médio e o posterior. Isso, posterior. Isso. Tem que focar um exercício pra cada... Anterior, a anterior flexão de ombro, né? A médio. Elevação lateral? É. A abdução de ombro, né? A elevação lateral. Aham. E o posterior, o posterior, ele faz essa... Ele faz essa abdução transversa. Certo. A abdução transversa. E faz a extensão de ombro também. Então, se quiser fazer aqui, pode ser a puxada. Tudo isso pega a posterior de ombro. Tá. E até pro pessoal, por exemplo, pra dar aquele aspecto de cebola, né? Qual que dá aquele volume? Seria mais o médio? Seria o... Que é mais pra fora? É, que seria o médio que o médio dá aquela... O médio, ele vai te dar aquela... Se eu olhar o cara de frente, aquela largura. Tá. Agora, se eu olhar o cara de lado... Uhum. Side chest. Anterior e posterior de ombro. Entendi. Então, aí você vai ter um cara... O ombro assim, ó. Ah, entendi. De frente aqui cresce, de lado, aqui cresce. Então, se eu botar o cara de lado, tá... Aham. Por isso que tem que treinar. E desenvolvimento, no caso, ele trabalha com os três? A tendência é trabalhar mais a parte anterior do ombro e um pouco da parte média. Tá. Não pega tanto... É, então ombro também... Ombro é igual perna, assim, no sentido de que não adianta você fazer um exercício e achar que... Não vou fazer desenvolvimento, não. Não vai desenvolver por completo. Não vou fazer elevação lateral, não. Entendi. Vai ficar incompleto. Aí ombro também, agora eu posso errar a nomenclatura, mas eu acho que é porção clavicular, acromial, escapular, o negócio assim. Tá. Não vou falar que é, mas as duas primeiras que eu tenho quase certeza que eu acertei. É clavicular e acromial. E a outra eu acho que é escapular. O negócio assim. Beleza. O Manguito, no caso, ele tem um trabalho funcional muito bom, mas ele tem um ator. Esteticamente, né? Não. Porque ele não aparece... Uma pessoa vai falar, tem da Manguito que vai aparecer nas costas. Não, só se for mágico, porque os músculos ficam em barco. Tem um pouco. Aí o Manguito são quatro músculos. Aham. Na verdade, né? São... Aí é supraespinhal, infraespinhal, redondo menor e subescapular. Então, quais são as funções anatômicas do Manguito? O Manguito, ele faz rotação externa de ombro, rotação... É rotação externa ou lateral, rotação medial, rotação pra dentro, faz... Abdução de ombro, elevação lateral, os primeiros 30 graus. Ah. Os primeiros 30 graus, quem faz é o supraespinhal. Tem gente. O supraespinhal faz os primeiros 30 graus. Nossa, talvez por isso que eu tava com dor no ombro, o momento mais difícil pra mim era... Era o começo do momento. Entendi. Porque eu tava com uma tendência de supraespinhal, então aquela saída aqui em fase do supraespinhal. Entendi. E aí era a hora que doía, passou dos 30 graus e é de boa, porque aí o deltoide entra na parada. Entendi. Interessante. O corpo humano é louco. Por isso que até uma vez eu vi, eu acho que foi uma sardinha passando um exercício de ombro, que ele fazia, o cara abria, escapa e fazia elevação de ombro, a elevação lateral, porque ela já saía depois dos 30 graus. Então o cara só usava deltoide. Entendi. Entendeu? E evita um pouco dessa sobrecarga em cima do supraespinhal. Entendi. O supraespinhal, ele faz rotação lateral e faz abdução de ombro. Então isso aqui é um movimento que rompe muito o supraespinhal. E aí que movimento que é esse? O cara puxar da... Puxar da costa, esse movimento atrás da nuca. Nossa, esse é... São os movimentos que você coloca o cara em elevação lateral e rotação lateral. Se o cara não tem mobilidade... Você coloca o músculo dele o mais contraído possível, cara. Porque as duas funções que ele faz aqui, ó... Até eu fazer dói. É. Só de eu fazer já dói. Pois é, o pessoal do crossfit faz parecer fácil, né? Quando faz o overhead squat, mas é difícil pra caralho. É difícil, tem muita tensão no movimento ali, porque o cara se machucar... Geralmente, uma lesão que chama de síndrome de impacto, é bem grande. É, tem que tomar cuidado. Por isso que eu acho besteira fazer aquela puxada por trás, até porque isso vai se ativar mesmo o músculo puxando pela frente. Eu acho que não vale a pena. Tem gente que gosta e tal, mas é aquilo, né? Acho que não sei, sabe. Custo-benefício. Exato. Não vale o benefício. Beleza, então aí, agora vamos pras costas? As costas é grande. Aí a costa é grande, né? A costa é grande. Então, remada e puxada, né? Desculpa te atrapalhar, mas o negócio legal de falar do manguito também é o quê? O manguito é o que a gente chama de tendão posicional. Tem dois no manguito, são tendões posicionais. Então, a função principal do manguito, como a gente tinha comentado, é uma função funcional. Ela é funcional. Então, ela não tem como objetivo gerar tanta força. Gera força do tóide, peitoral, latíssimo do dorso. Então, a função do manguito é o quê? É estabilizar a cabeça do úmero na cavidade da glenoide. A cabeça do úmero, ponta do braço, parte do braço, mais perto do ombro, realmente. E na cavidade da glenoide. A cavidade da glenoide é onde encaixa o úmero na escapa. E o que acontece? Ela é muito menor que a cabeça do úmero. Então, a cabeça do úmero, ela fica em contato, são uns 30%, aproximadamente, na glenoide, durante o movimento. Então, pra ele luxar, é muito fácil. Luxar, ela sai do lugar, né? Entendi. Então, a função do manguito é manter ele colado lá dentro. Aí, quando a pessoa fala, putz, é uma pessoa do lugar, é isso ou é outra coisa? É, geralmente, o mecanismo traumático, caiu com o braço, tomou uma chave, alguma coisa, saiu do lugar, a chance de lesionar o manguito é grande. Entendi. Ou o lábio glenoidal. O lábio glenoidal é como se fosse uma ventosa, que tem em volta da glenoide. É uma ventosa, e ela suga a cabeça do úmero. Então, ela suga a cabeça do úmero, faz como se fosse uma ventosa mesmo, sugou. E aí, o manguito, se você for olhar na anatomia, os tendões, eles ficam em volta da cabeça do úmero, puxando ela pra dentro. Então, a função dele é isso. É só isso. E aí, ele tem uma responsabilidade melhor a treinamentos isométricos. Ó, que da hora. Melhor do que treinamento isotônico. Então, às vezes, você ficar fazendo muito isso aqui, é bom, mas às vezes, você jogar no isométrico é melhor. Sim, gente, você irá um pouco, fazer com a elastinha. É, porque a função dele é mais funcional do que em si de gerar a força. Entendi. Então, até um negócio legal de pôr no treino pessoal, que é metiseométrico de manguito. Eu estava falando agora, eu estava lembrando daquela luta aqui, do Belfort contra o John Jones. Você lembra dessa? Deu o Armillock no John Jones, que ele montou ele? É, foi, só que o Belfort, ele ficou com medo, né? Ele falou que ele sentiu que o ombro ia quebrar, se ele tirar do lugar, não sei, né? É, não é isso. Se ele continuasse fazendo o movimento, aí ele deu uma afrouxada, porque o John Jones não bateu. Não bateu. Se o Belfort fosse... Ia sair? Ia sair. Imagina a força. É. Pra tirar o ombro do lugar. Imagina a força. É, é difícil? Nossa, tá... Tem que ser um mecanismo do cara, tem que cair embaixo, em cima do braço, geralmente sai pra frente. Nossa, então... O mecanismo mais traumático do braço, ele estava... Imagina a força, o cara tem que cair em cima do braço, assim, aí, mesmo assim... Aí, foi de pé. É, então, você imagina, uma força absurda. O Belfort estava meio... Estava meio tunado, né? Estava meio tunado naquela época lá. Estava meio... Estava usando o turbo. Tanto que ele não podia ter uma luta num lugar específico lá, porque eu não podia. Não podia, estava aditivado. É, sim. Mas foi isso, ele ficou com dó do John Jones. Não, você imagina. Mano, o cara, quando ele tira o braço do lugar, na maioria dos casos, ele vai ter uma lesão. Então, pode ter uma lesão de lábio glenoidal, lesão dos tendões do vanguito. É bem comum. Pode fazer uma ressonância que... Tirou o braço do lugar, pode fazer uma ressonância que vai ter alguma coisa. Tá lascado. Vai ter alguma coisa. E aí, a lesão, ela tende a se... Essa luxação, ela tende a se tornar recorrente. Ela atirou uma vez, a chance de sair de novo é grave. Por causa da lesão. Entendi. Aí, tem sempre... Quando o glenoidal tá rompido, ele perde a coaptação, né? Que é a capacidade de... Qualquer coisinha no caderno. Qualquer coisa sai. Ah, eu estudei com um menino que era assim. Ele tava jiu-jitsu, ele andava de skate. Tem gente que é mais propenso... Tem gente que é mais propenso que o cara tem o que a gente chama de hipermobilidade. É hipermobilidade ou frouxidão ligamentar. Então, a frouxidão ligamentar é quando o ligamento... A gente tem o músculo e tem o ligamento. O ligamento é o que a gente chama de estabilizador estático do movimento. Quando você tá parado, quem estabiliza o negócio é o ligamento. O músculo é o estabilizador dinâmico. Quando o cara tem uma frouxidão ligamentar, a tendência dele de tirar articulações muito móveis do lugar, por exemplo, quadril ou ombro, é grande. Porque o ligamento não segura. Porque ele tá frouxo. Então, o cara é muito móvel. Nossa, que louco. Se o cara for hipermóvel e ele não tiver um fortalecimento muscular correto, a chance dele tirar ombro do lugar é grande. De forma recorrente. Direto. Toda hora sai. É, ou sem... Difícil a vida. Difícil. E nas costas, então, a gente tem... Desculpa, caramba, né? Tem a grande dorsal, tem o trapézio. Batismo do dorso, rombóide, trapézio. Trapézio ascendente. No caso, varia remada e varia puxada, né? Até explicar isso pra galera. Qual que é a vantagem e a desvantagem da remada perante a puxada? Onde um ganha e o outro perde? Não, a remada, ela tende a... Assim, o músculo, um negócio que eu tinha que falar no começo. O músculo, ele vai contrair no sentido da fibra. Então, se a fibra estiver horizontal, ele vai contrair, né? Da inserção pra origem no sentido horizontal. Então, os músculos que estão horizontais, ali, rombóide, trapézio, fibra média, os redondos, até mesmo os músculos do manguito, eles vão contrair se você fizer a retração da escápula, ou a flexão do... a extensão do ombro. Então, que seriam os movimentos de remada. Vai ter um... vai ter um trabalho de detalhamento das costas, que é as costas bem detalhadas, que você olha o cara no pubíceps de costas, você vê a divisão muscular. Entendi. As puxadas, elas são mais pro latíssimo do dorso em si. Porque o latíssimo do dorso, se você for ver, a fibra dele é assim, né? A fibra dele é assim, porque serve no ombro. Então, a hora que eu puxo, vai ter um trabalho maior de alongamento das costas. Tá, entendi. Então, a puxada, ela tende a expandir mais. E a remada, ela... E a remada, ela dá densidade. Dá o detalhamento, dá aquela sensação de impedir, 3D nas costas. Entendi. Então, assim, variar ângulo da remada, ângulo da puxada, força, pegada, muito peso. As costas é um músculo que precisa de carga, cara. Claro, você não vai botar um peso que você não aguenta e vai fazer bosta. Mas você tem que sempre estar progredindo carga. Progressão de carga é o segredo. Então, procurar progredir carga, procurar variar os ângulos, variar exercício, cara, muito exercício. Não faz, ah, 4 exercícios, 5 séries de cada. Faz 12 exercícios, 3 séries de cada, 2 séries de cada. Se o treino durar 3 horas, dane-se, se tiver tempo. Não fazia, cara. Antigamente, o pessoal treinava 3, 4 horas, perna, 3, 4 horas, costas. Não sei, alguém inventou a regra dos 60 minutos. O famoso, 45 minutos, vai catabolizar. Mais de uma hora o cara desintegra. Exato, né? É engraçado, o corpo tem um reloginho, né? Olha os caras lá, uma hora, vamos começar a comer músculo. Foda, não sei de onde surge essas lendas. Treino, você tem que puxar peso, velho. Não importa quanto, você tem que acabar com o músculo. Treino de por hora, 2 horas a 3 horas. 2 horas a 3 horas. O brindão leva 4 horas, às vezes, pra fazer treino de perna? Não, é, 3, 4 horas treinando, cara. Isso não é nada fora do comum, você não é especial. Todo mundo já faz isso há mil anos, né? Sim. Então, não precisa ficar preocupado, todo mundo faz isso. O Schwarzenegger, né, ele conta que ele, e os amigos dele lá, o Colombo, tal, na época, eles iam pro parque pra ficar conversando, e eles levaram uma barra e ficavam agachando a tarde inteira. Então, um agachava, aí o outro, aí ficavam conversando, agachavam, a tarde inteira agachando. Eles eram de uma escola de treinamento, na época eles também treinavam o corpo todo um dia, descansavam no outro, treinavam o corpo todo um dia, descansavam no outro. Aí depois começou a chegar a escola do pessoal que fazia a parte anterior do corpo inteira num dia, a parte posterior do corpo inteira no outro. Então, tipo assim, da parte anterior, do deltóide anterior até o tibial, o cara treinava tudo num dia, e depois tudo num outro, já alternando. Aí mais recente que chegou no modelo de periodização que a gente usa hoje, que é dois músculos por dia, um músculo por dia, um grande e um pequeno. Sim. Tem uns estudos interessantes que eu vi que um full body bem estruturado, ele tende a ter uma progressão melhor, porque, por exemplo, se você vai treinar peito, aí você vai fazer 10 séries no dia, só que a sua oitava série, ela já vai estar meio mastigada. Agora, se você fizer duas séries por dia durante cinco dias, você vai fazer duas séries perfeitas. Tem duas séries perfeitas também. Esse parcelamento do treino, ele é bem interessante. É, também tu acha entreta, eu tô afim de testar, encaixar. Ele é bem interessante. O negócio que eu faço hoje, eu faço peito e costas na segunda, e faço peito e costas na quinta. Então, assim, são quatro séries de peito por dia, se você falar, dá oito séries na semana. Eu tava num modelo que agora eu tô vindo por causa da lesão que eu tive na mão, tô vindo do regenerativo, então eu tô subindo o volume. Mas são oito séries, só que aí também você tem que ver a série do cara. Sim. O cara fala, faça 30 séries por treino. O cara faz uma série que é 11 repetição com 50% do RM. Sim. Isso não é uma série, isso é um aprecimento. Agora, você vai fazer quatro séries com uma carga até a falha, é diferente. Então, é só... Porque essa... O que talvez, na literatura, explique esse esquema de você dividir além da qualidade da execução, é que você tá sempre dando um estímulo de síntese de... Um estímulo de síntese de proteína no... Sempre provocando esse anabolismo no músculo. Porque, igual tem o que o pessoal fala da janela anabólica, né? A janela anabólica chega a durar 24 horas pra quem é mais avançado. O pessoal que é menos avançado pode durar até 72 horas. Pode ser, é bastante? Então, você imagina... Não precisa ser correndo pra tomar o whey, né? Não precisa. Até mesmo quem é avançado... O atleta avançado, a síntese de... A síntese dele chega no pico em seis horas. Seis horas depois. Então, até... Até seis horas ele tem que ter comida, mas pô... Se o cara é avançado, ele come, pô. Se o cara é avançado, ele come, pô. Não tem como você fazer um treinão e ficar passando fome o resto do dia, não dá. Mas aí o cara come. Então, assim, como ela tende... Você sobe num pico 24 horas, ela desce. Se depois de dois dias você dá outro pico de novo, então, praticamente, você fica a semana inteira com um pico de anabolismo no músculo, entendeu? E pico de qualidade, né? Porque é aquilo. Repetição e de qualidade. O volume load, né? No fim das contas. É volume, é intensidade. Série, repetição e volume. Isso. Intensidade, né? Intensidade é carga. É, série, repetição e carga. Então, se você consegue aumentar a carga mantendo o volume, mantendo série e repetição, você tá aumentando volume load. Você tá aumentando... Você tá fazendo uma série a mais, mas como uma carga, você também tá aumentando. Então, é tentar aumentar isso de algum jeito. Inclusive, a série... Só que carga é mais fácil de aumentar. É infinito. Agora, repetições, vai chegar a uma hora... Você vai fazer 20 repetições. Ou então, você não vai aguentar fazer 80 séries. Então, carga é o único do volume load que você consegue... Que você consegue progredir infinito. Agora, o único que você consegue progredir de forma aguda é a série. A série. De forma aguda, por exemplo, hoje. Você tava fazendo quatro séries de... Vamos dar exemplo. Você tava fazendo quatro séries de remada. Aí, putz, eu quero aumentar teu volume de treino, mas aí você já tá com 80 quilos. Tu não vai conseguir botar 90 quilos hoje, né? Sim, sim. Mas tu consegue fazer mais uma série. Você descansa cinco minutos e faz mais uma. Então, uma forma aguda de você aumentar o volume é séria. Sério. Tu fica 10, 15 minutos a mais na academia, faz duas séries a mais. É. Entendeu? Exato. Então, a carga, você aumenta de forma progressiva. Repetição é o que menos ali... É o que é mais difícil. Porque é o que a gente procura uma carga que você não... Se você botar a carga pra você fazer 30 repetições... Não adianta. Até porque as fibras... Vai hipertrofiar? Ah, vai se essas 30 repetições forem a falha. Agora, se você fez 30 repetições e vai ter 60, você vai ter hipertrofiar. Exato. É diferente quando você faz seis repetições. Desde a segunda repetição, você já tá morrendo. Já tá difícil. Agora, na trigésima, você vai começar a morrer na vigésima, quinta. Você também usa um outro... Um outro... Uma outra reserva energética, né? Também. Você sai da TPCP e começa a usar o sistema glicolítico. Sim. E é muito mais danoso, né? Pro corpo. Porque o corpo vai limpar depois esse processo. Gera muito lactato. Aí você fica com dor, né? Gera muito lactato. Então, tem aquela queimação, porque o corpo não consegue tamponar toda essa acidose. Quando tem o processo de contação muscular, sobra a molécula de hidrogênio. Sim. Então, a molécula de hidrogênio, ela gera acidose no músculo. Que aí gera aquela situação de queimação. A função do corpo, o que que é? Ele vai lá e ele faz o tamponamento dessas células. Você quer comer a molécula de hidrogênio. Só que num exercício de longa duração e baixa intensidade, por exemplo, maratonista, o corpo consegue tamponar. No exercício de alta intensidade e curta duração, uma série de supino, o corpo não dá tempo de tamponar. Então, aí começa aquela ardência. Se você só toma betalanino e tal. É, betalanino e carbonato de sódio. E o problema é que muita gente acaba, às vezes, colocando assim, não, putz, meu treino foi bom. Eu não consigo nem levantar o braço pra escovar os dentes. Isso não significa necessariamente que o treino foi bom. Às vezes ele gerou um dano muscular muito grande, mas ele não gerou um estímulo de perdovia, né? É. Até hoje em dia, por exemplo. Hoje em dia eu não sinto tanta dor muscular, mas dor muscular tardia é muito raro. Só quando eu mudo alguma variável, mas é muito difícil. Também existe um fator nutricional, sono, água. Sim, então é. Porque se o dano muscular, tem até um estudo que os caras compararam, pegaram um atleta de corrida de trilha, e um, acho que era um ciclista, e tinha um cara de musculação, tipo, obviamente, a hipertrofia, quem tinha maior dano muscular? O corredor de trilha. Quem tinha maior hipertrofia? O cara da musculação. Exato. Então aí, disso você já distor a ideia de que o dano muscular é diretamente proporcional à hipertrofia. Senão os maratonistas seriam tudo forte. Senão seriam gigantes, eles não são. Então assim, o dano muscular pode estar relacionado? Pode. É o principal fator? Não. Não é. Exato. Então assim, porque qualquer bula faz um treino difícil. Vou falar pra você, mano, vai correndo daqui até Santo André, volta e faz mil flexão. É o treino mais difícil do mundo. Eu sou um bom treinador? Não. Exato. Vai dar algum resultado? Não. Vai te dar algum resultado? Não. Vai te cansar. Pô, você vai chegar em casa e vai falar, meu, treinei. Nossa. O cara é bom, hein? O cara me cansou. Resolveu alguma coisa? Não. Exato. Mas tu tá cansado. Tu sou um tipo de cansaço? De boa. Aí às vezes a gente faz aqui cinco exercícios pesadão, pá. Pesadão. Eu nem chego a suar. Mas, meu, é isso, cara. Nossa, nem suei. Vai lá, come. Às vezes vai lá, comeu, descansou, cara. É isso. Não precisa inventar muito, né? Exatamente. Você tinha até comentado antes a questão da diferença do... Fazer na polia, fazer no exercício livre. Então, um exemplo que é a diferença da polia, do crucifixo no halter, crucifixo no cabo, e o crucifixo na máquina. O halter, a gente entra na questão da física, que o halter, quando você tiver com o maior braço de alavanca, ou seja, o começo do movimento, ou o maior braço de alavanca, a tensão vai ser maior. Quanto mais eu subo, mais eu diminuo esse ângulo do braço de alavanca. Pela decomposição vetorial, a força resistente vai diminuindo. Então, a tensão maior no halter é na parte de baixo do movimento, no início do movimento. Quando eu vou para o cabo, a tensão maior no cabo é na parte final do movimento. Porque aí você diminui o ângulo, você vem trazendo mais da máquina e vai diminuindo esse ângulo aqui, porque aí entra a decomposição de vetor, peso vezes seno, e aí começa a física, né? Sim. Em si, aí isso é biomecânico. Aí isso em si é biomecânico. Aí você, quanto mais perto, mais perto do final do movimento, maior está a tensão no cabo. Você diminui o ângulo, gera uma tração maior no cabo. Já a máquina, como a polia, ela tem a tendência de deixar o cabo sempre tangenciando a polia. Então, você taca a polia aqui, o cabo está sempre tangente, está sempre saindo pela tangente, literalmente. Então, o que acontece? Ele faz a carga ser a mesma em todas as fases do movimento. Então, você fazendo um crucifixo na máquina, você tem uma tensão constante em todo o movimento. A causa do cabo ser constante na polia, por ser uma polia concêntrica. Existem dois tipos de polia. Existem as polias concêntricas e as polias excêntricas. As polias concêntricas, o raio, o raio da polia, ele é constante. É o mesmo raio, que é aquela polia que a gente está acostumado a ver nas aparelhas. A polia excêntrica é que você vê em algumas máquinas específicas, às vezes algumas cadeiras extensoras, mesas flexoras, que são as polias que o raio é variável. E aí, quanto maior o raio, quanto maior o raio, maior a tensão. Então, você quer projetar uma máquina, você vai chegar para o engenheiro e vai falar eu quero uma polia excêntrica, que a fase mais difícil do movimento vai ser o final da concêntrica. Entendi. Ou vai ser o final da... Ou vai ser o começo da concêntrica. E aí, a polia vai ditar isso. Onde o raio dela estiver maior, ela vai aumentar. Então, às vezes, tem máquinas que o começo você percebe, que às vezes o começo é mais fácil, chega no final e fica difícil, porque é uma polia excêntrica. Entendi. A polia excêntrica é que o raio varia. Entendi. E a concêntrica é o mesmo raio. Então, a concêntrica, ela mantém a mesma tensão no movimento inteiro. Então, se você colocou 50 quilos, vai ser 50 quilos do começo até o fim do movimento. Entendi. O legal é que fazendo essas variações no treino, você consegue também provocar estímulos diferentes, né? É até um bisete que eu gosto de fazer, que eu faço, por exemplo, eu vou fazer um crucifixo no halter, então eu faço meia repetição, como se fosse um 21, eu faço só meia repetição no halter, depois eu vou pro cabo e faço só o final no cabo. Então, você consegue jogar um grande estresse com o mesmo movimento no final do movimento no bisete. Entendi. Você pega o peito inteiro no movimento. Ou você pode usar a marca. E aí a marca é a mesma tensão no movimento inteiro. Entendi. É legal de fazer isso. É, uma vez eu fiz o crucifixo no cross over there. No grogway. É, foi forte que a tensão, ela se manteve. Quando você faz o crucifixo no livre, quando você chega aqui em cima, você tá cada descansadinho, né? Porque aí já diminuiu praticamente o braço de alavanca, né? Aí se você tá com um parceiro de treino, o parceiro de treino pode fazer uma leve força pra fora. Quanto mais eu chego no final do movimento, ele mais vai fazendo essa força, pra criar resistência que o halter perdeu. Então, se você perdeu a força do halter, o parceiro faz uma força pra aumentar essa resistência de você voltando. A área de abril também faz. Passou mais ou menos 45 graus, a tensão já voltou no halter, pode deixar o cara sozinho. Entendi. Entendi. Então, eu vou ter essa diferença. Crucifixo no halter, a tensão maior é embaixo, no começo do movimento. Crucifixo no cabo, tensão maior é no final do movimento. E o crucifixo na máquina, a tensão é igual durante o movimento todo. Essa é a diferença da biomecânica do movimento. Entendi, bacana. E pra gente ir encerrando aqui, né? Ó, bate-papo muito louco. Rendeu. Rendeu bastante aqui. Rendeu bastante coisa que eu vou falar. Pois é. Pra gente ir encerrando, então, a questão de... A pessoa, então, que ela tá começando, né? Ou então, que ela já tá treinando, mas ela quer aproveitar melhor o... Qual que seria a sua dica final pra ela aproveitar melhor os treinos? E não só os treinos, a questão de prevenção de lesão, o descanso... Uma breve, assim, um breve resumo pra galera. Cara, primeiro, não tem caminho fácil. Não tem atalho. O cara te der a fórmula secreta pra você ficar forte um mês é mentira. O caminho é longo, o caminho é difícil. Vai ter dificuldade. Eu não tô falando isso pra desanimar. Tô só isso pra botar o pé no chão. Porque, senão, o cara chega muito... Não se emociona nada. Não adianta você chegar emocionado... Porque chega no verão seco e forte. Não vai. Não vai, cara. Não vai. Quero... Acho que, assim, a verdade tem que ser dita. Não adianta a gente ficar vendendo sonho, porque é aí que o cara se lasca. Quando ele já chega com o pé no chão, é mais fácil de resolver. Exato. Então, assim, cara. Procurar bons profissionais. Ouvir os bons profissionais. Principalmente, porque, assim... Hoje em dia, na internet, tem muita séria de seu conhecimento, mas a mesma forma que você é bom, você é ruim. Qualquer um vai lá e faz um TikTok, né? Entendeu? Dá a voz pro cara bom, dá a voz pro cara ruim. Então, aí, a gente tem que saber filtrar quem é o cara bom, quem é o cara ruim. Seguir os bons. Aprender o máximo com eles. Aprender os fundamentos, cara. Aprender os exercícios básicos. Fazer um bom aquecimento antes de treinar. Fazer um treino de mobilidade. Começou o exercício. Comece a progredir carga. Não chega na academia e já vai botar 40 quilos em cada lado do supino. Entendeu? Executa bem o movimento antes, né? Movimento bem executado. Amplitude total do movimento. Não fica fazendo o movimento curtinho. Faz o movimento completo. Claro, até o limite da sua dor. Se você sente dor de fazer o supino completo, não precisa. Mas se você não sente, passa. Entendeu? E progressão de carga não precisa ser necessariamente de 10 quilos. Pode ser... Você aumentar um quilo por... Meio quilo que você aumentar, cara. Um quilo que você aumentar... Em um ano, você progrediu aí 15, 20, 30 quilos. Pé no chão, né? Pesquisar, estudar, se aprofundar no assunto. A pessoa que gosta, o cara que ele é um entusiasta, ele realmente quer ter resultado. Cara, gasta meia hora do seu dia, uma hora do seu dia estudando. Mas realmente, vai atrás de livro, né? Eu lembro que o primeiro livro que eu li de musculação foi o Anabolismo Total, do Waldemar Guimarães, do professor Waldemar Guimarães. Nossa, um clássico. É um clássico, musculação e aboísmo total, né? Praticamente uma bíblia da musculação no Brasil. Sim. Naquela época não existia livro. É difícil ter acesso ao Crisaceto. Não tinha, não tinha. Então assim, o Waldemar Guimarães que treinou com o Dolly Yates, né? Treinou, né? Tempo de, uma lendária Tempo de. Nossa, tem. Não, porque de verdade, a gente que gosta, cara, é você entrar numa academia, a academia é um lugar especial pra quem gosta, sabe? Sim, é um templo. A gente que odeia, mas a gente adora, cara. Então a gente gosta de estar aqui, a gente quer ficar aqui, a gente, né? É a história da musculação sendo contada. Então quando eu li esse livro, cara, eu li ali, falava de tudo. Era treino, era dieta, era anabolizante. Só que você aprendia. Então eu ia pegar o livro e fazer o método de treino que eu sempre falo, o método de estudo, porque eu falo que é o Horas Bunda. É o Horas de Bunda sentado na cadeira. Não adianta tu querer aprender rápido. Sim. Então, cara, leia os livros. Tem grandes profissionais no Brasil, cara. Waldemar Guimarães, Jonathan Prestes, Belmiro de Sales, Amir Stibana. Cara, fica até difícil de falar todo mundo. Fernando Maradona. Meu, Sardinha. Waldemar Guimarães provavelmente, né? Porque a gente já falou. Mas, cara, é muito nome, é muito cara bom. Sim. E assim, meu, tem muito cara bom. Então, estuda, segue os caras nas redes sociais, porque eles dão muita dica. E escolher uma coisa pra estudar primeiro e fundo, né? E escolha uma coisa. Porque senão você vai começar a estudar nutrição. A nutrição é um mundo à parte. É um mundo à parte. Aí você vai estudar treinamento. Treinamento é um mundo à parte. Você vai estudar droga. Por exemplo, quer estudar treinamento? Quer estudar treinamento. Cara, começa lá. Anatomia. Quero estudar, quero aprender treinamento. Primeiro, anatomia. Estuda anatomia. Anatomia é músculo esquelético. Não precisa saber onde fica o estômago, essas coisas. É a anatomia é músculo esquelético. É saber qual músculo está em qual lugar. Aprendeu isso? Cinesiologia. Aprende cinesiologia. Qual músculo faz o quê, pra onde e por quê. Depois, biomecânico. Se o cara chegar na biomecânica direto, se lascou. Pra você saber biomecânica, você precisa saber anatomia, cinesiologia e física. Se o cara só soubesse cinesiologia, se o cara não soubesse cinesiologia, não sabe biomecânica. Não tem como. É impossível. Então, assim, e vai estudando, cara. Entendeu? Você vai ficar anos estudando, uma coisa puxa a outra, um artigo puxa a outra, quando você vai ver, você passa a hora. E no meu caso, assim, às vezes, eu, sei lá, eu encasqueito com alguma coisa. Aí eu leio três livros sobre aquela coisa, aí eu fico fixando aquela coisa e falo, beleza. Agora eu vou pra próxima coisa. Aí dá uma parada, muda outro tema, depois volta. Isso, porque também é legal que você pega um assunto que você quer ver, aí você... Cara, é muito... Hoje em dia tem muita literatura boa, tem todos os livros, Walter Magmarés, tem o Meet a fundo, que é o livro do método de treinamento deles, dele, que é o Meet a fundo, que é o método de intensidade total, que é um método muito bom dele. Aí tem o livro Diário de Treino, que ensina como fazer o Diário de Treino, igual o Dorian antes fazia. O Anabolismo Total, ou Além do Anabolismo, que é o segundo livro que saiu agora dele. E, cara, aí tem os livros pra quem gosta da parte de anabolizante, da parte de nutrição, os livros do Dudu Halux. São muito bons. Os e-books, os livros físicos dele. Então, assim, cara, procurar conhecimento. Tem que procurar conhecimento. Mas conhecimento bom, cara, conhecimento de gente que realmente entende, entendeu? Hoje em dia tem muito vídeo no YouTube, né? Vê vídeo no YouTube. Só que, às vezes, o cara que tá lá, ele pode ser grande, forte, mas às vezes ele não tá falando o negócio certo. Às vezes, é, exato. E às vezes você... Não é porque o cara é grande, quem sabe? E não é porque, às vezes, o cara tem 2 milhões e 2 milhões, ou o cara é uma autoridade no assunto, que ele tá falando coisa certa. Às vezes ele tá falando coisa errada. Igual eu falei da porção do peitoral, igual eu falei da porção do peitoral, igual eu falei da porção do peitoral e tal. Até a questão de patrocínio... Às vezes é coisa que o leigo você engana. Mas você pega o cara que já tem um pouco mais de experiência na área, que estuda, ele já não cai na conversa. Sim. Entendeu? Então, às vezes, ele tem uma legião de leigo que quer fazer ele. Mas no meio dos caras que estuda, o cara, às vezes, não tem nada a ver. Mas às vezes ele tem o patrocinador lá que fala, ó, cara, você tem que tomar a glutamina em jejum com o limão. E aí o cara vai tomar e o outro vai estar assistindo e falando, o maluco é grande, hein? Eu vou tomar essa glutamina aí também. Não pode transformar a exceção na regra, cara. Porque o cara ficou grande fazendo o negócio, todo mundo vai falar. É a questão, em estudos que a gente fala, que é a causalidade e a associação. Sim. São coisas diferentes, né? Por exemplo, eu como chocolate todo dia e emagreci. Então, o chocolate emagrece? Não. Não é uma causalidade, é uma associação. Então, a associação não gera causa, né? Isso é importante. Não é bem isso, né? Se não, a água mata. O cara tomava todo dia e morreu atropelado. Exato. A água faz o cara morrer atropelado. É igual aquela brincadeira, né? Que você toma vodka com gelo, você toma uísse com gelo, você toma... Então, é o gelo que mata. É o gelo que dá cirrose, né? Exato. Então, tem que ter essa... Eu acho que tudo que você vê, cara, na internet, tudo que o cara fala... Beleza, o cara falou, falou. Aí você tem que fazer assim, cara, será que é isso mesmo? E atrás. Pesquisa. Não precisa. E aí procurar artigo, procurar livro, procurar um profissional. E não lê só o abstract, né? Não lê só o resumo, não lê só a conclusão do artigo, porque também é complicado. Porque é que nem eu costumo brincar, o pessoal falar... A revisão sistemática é o topo da pirâmide das evidências. Tudo bem, mas se você fizer uma revisão sistemática de 10 artigos bosta, é uma revisão sistemática de bosta. Totalmente envisada. Não adianta você ler o nome revisão sistemática e falar, porra... Tem que ver, a metodologia foi boa, foi com o número legal de pessoas, estava controlado. Se eu fizer um estudo com quatro caras, cara, é muito difícil de você provar alguma coisa. Exato. Você pode achar um negócio, uma coxa, de repente, os quatro caras, ela vai se replicar. Ela vai se repensar fazer outra coisa. Exato. Tem que replicar. Então tem que ter essa... Você tem que ser cético, cara. Ser cético. Tem que sempre duvidar do negócio. É. Procurar os profissionais. Meu, e assim... Hoje, o mainstream, principalmente da musculação, vem crescendo, né? Então tem essa... Tá furando a bolha. Tá começando a furar a bolha. Tá, sim. Alguns anos atrás, uns oito anos atrás, quando isso começou, era um clube fechado. Hoje ainda é, mas já tá... Tem alguns caras que já distoam um pouco mais, né? Exato. Como Paulo Moussa. Esses caras já estão distoando um pouco mais do que seria a bolha. Sim. Então esses caras começam a sair. Então o público geral vai tendo mais contato. Menos preconceito. Menos preconceito. Então assim, cara, tem que estudar, tem que prestar atenção nas coisas e, assim, procurar profissionais fora. Porque às vezes não é porque o médico, por exemplo, se vai visitar um fisioterapeuta, não é porque o fisioterapeuta não é gigante, não é monstruoso, ele não sabe o que ele tá falando. Sim. Então às vezes você tem uma dúvida no exercício que você viu na internet, cara, procura um fisioterapeuta e fala, será que eu posso fazer isso? Será que os caras... A fisioterapia é o quê? O profissional do movimento. O profissional do movimento e a reabilitação. Então a gente entende do movimento e da reabilitação. Pelo menos deveria, né? Sim. Pelo menos deveria. Tem uns caras que não entendem muito, né? É verdade. E na teoria deveria. Então assim, cara, procurar os profissionais, tirar dúvidas, falar, cara, será que esse exercício é lesivo? Posso fazer ou não posso? Posso fazer com alguma restrição? Sim. Não, então assim, é se interessar, realmente quer seguir o estilo de vida, né? Estudar pro negócio? É aquilo, cara. Chegar, treinar, treinar sério. Entender individualidade, né? Tem gente que treina quatro vezes por semana, tem gente que treina seis. E os dois evoluem. Sim, mas por quê? Um às vezes um descanso melhor, às vezes o outro usa uns aditivos, aí recupera mais rápido. Então tem que entender individualidade biológica. Assim, é, aquilo pro iniciante é isso, cara. E é seriedade, meu. Chegar na academia, que nem eu tava, a gente tava brincando no... Não sei se você já tava gravando, que a gente tava falando que eu falei, cara, que nem trabalho, né? Chegar pra treinar é igual um trabalho, tá? Aí você chegar, sentar, cara, no aparelho, você tá trabalhando. Então é executar o exercício com seriedade. Todo treino conta. Não é ficar conversando. Cara, se você tiver fazendo exercício, você tá conseguindo conversar com o cara do lado, tá leve, né? Tá leve. Meu, tá leve, tá errado. Então, o iniciante, cara, chegar na academia, respeitar a academia. A academia é um local que ela... Se você for ver, cara, a academia não é um local tão seguro assim. Porque você tá fazendo um crucifixo com 30 quilos, um halter de 30 quilos, passa o tizinho do lado, bate no halter, o halter cai no pé dele, cara, joga um pé de 30 quilos no pé da altura de um metro. Então, assim, academia é um local que você tem que prestar atenção no que tá acontecendo, ao seu redor. Você não tá dando a água abaixar aqui do nada. Você não vai, entendeu? Fazer o exercício, você faz bem concentrado. Bem concentrado, tem terceiridade, não ficar conversando. Concentra no seu treino, chega a treino e sai fora. Entendeu? Por quê? Cara, você tem que ter seriedade. Se você não tiver seriedade, você não vai evoluir no esporte. E, assim, o esporte, eu digo, não é pra você virar um atleta. É pra você, sei lá, querer emagrecer, mas tá bom, mas você tem que ter seriedade. Tem que fazer o que você gosta. Por isso que muita gente não informa, porque a pessoa acha, não, não, eu não quero ficar igual o Coleman, eu quero só ficar com o corpo legal de praia. Mas beleza, mas pra chegar nesse corpo legal... Já é difícil, o pessoal acha que é fácil. É difícil, mas caralho, você tem que treinar muito, tem que comer certo. Então, assim, não existe um caminho fácil. Não existe. Você tem que ter propósito. Primeiro, você tem que ter propósito, tem que ter objetivo. Não dá pra, ah, eu quero emagrecer, perder gordura abdominal, ficar grande, não sei o que. Não, você tem que ter um propósito. Eu quero ficar grande, eu quero definir. Lembrando sempre que você não define o que você não tem. Então, não adianta você querer definir, mas você não ter músculo. Primeiro você tem que ter músculo pra depois definir. É igual o cara que tem tantinho, mas o cara tá com sequência. Sim, e outra coisa, cara, você tem que fazer o que tem que ser feito. Não é fazer o que você quer. Sim. Então, assim, principalmente isso é uma coisa que a gente vê no atleta. O atleta, ele faz o que tem que ser feito, ele faz o que ele quer. Entendeu? Então, o cara vai falar pra você, cara, você precisa fazer 10 séries de supino inclinado. Tu vai fazer 10 séries de supino inclinado. O conforto não evoluiu, daí rolou. Exato. Pois é, galera, um choque de verdades aí, né? Mas é isso, absorver, entender, e eu tenho certeza que se você gosta mesmo, você vai se motivar aí com essas informações, né? Beleza, então, queria agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Foi um baita bate-papo legal, tenho certeza que rendeu muito aprendizado pra galera. Muito ajudado, pessoal. E agora tomara que a gente consiga fazer com que eles deem continuidade, né? Vão atrás dos vídeos que a gente indicou, o Dudu Halux, o Rodolfo Pérez, toda essa galera que a gente falou. A gente não comentou o grande GH15 também, né? GH15, o Master Size. Nossa senhora. Esse cara, um dos caras mais. Ele, o Dudu Halux, os caras que pavimentaram as estradas que hoje nós percorremos. Sim, pois é. Um abraço pra eles aí também. Um abraço. Valeu, galera, então, a gente se vê num próximo bate-papo. Valeu. É isso aí, pessoal. Obrigado, viu? E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.